32 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a debater a violência policial em territórios periféricos da cidade de Belo Horizonte e a receber e votar proposições da comissão. A presidência informa que esta reunião está sendo transmitida ao vivo pelo portal da Assembleia na internet. Nesta audiência, o usuário poderá encaminhar perguntas aos parlamentares ou convidados, além de interagir com outros participantes em um bate-papo. Para enviar mensagens, o cidadão deverá efetuar login no portal da Assembleia, o que pode ser feito também por meio das contas do Facebook ou do Google. As perguntas serão encaminhadas à coordenação da reunião e poderão ser lidas e respondidas na fase de debates ou a qualquer momento durante a reunião, a critério da presidência. Contamos com a participação do público agora também online. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. A senhora Áurea Carolina, vereadora de Belo Horizonte, membro da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal. Convidamos o senhor José Francisco da Silva, subsecretário de Promoção e Defesa de Direitos Humanos, representando o Gabriel dos Santos Rocha, secretário de Estado em Exercício de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania. O tenente-coronel Fábio Almeida, comandante do 22º Batalhão de Polícia Militar, representando o coronel PM Helbert Figueiral de Lourdes, comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais. Ainda convidamos o doutor Matheus Kobuki, Salles, delegado, coordenador de operações da Superintendência de Investigações, representando o João Otacílio Silva Neto, chefe da Polícia Civil de Minas Gerais. A doutora Júnia Romã, defensora pública, representando o Ailton Rodrigues Magalhães, defensor público, coordenador da Defensoria Pública de Direitos Humanos, Coletivos e Socioambientais de Minas Gerais. O senhor Wagner Dias Ferreira, membro da comissão, representando o William Santos, presidente da Comissão de Direitos Humanos, da Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Minas Gerais. O senhor Gilberto da Silva Pereira, presidente da Comissão da Igualdade Racial, da Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Minas Gerais. A senhora Mônica Guiar, coordenadora-geral do Centro de Referência da Cultura Negra. E Anderson Fabrício dos Santos, Mano Bil, rapper e ativista hip-hop. Aplausos. 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 Muito bem, quero aqui pactuar com os convidados a dinâmica da nossa audiência, como nós vamos trabalhar. A mesa terá até 10 minutos de exposição dos convidados, depois nós teremos a abertura das falas, das inscrições do público presente, para que possam fazer questionamentos, sugestões, críticas, em prestação de informação, e depois a palavra volta à mesa para a consideração final de quem entender que se faz necessário. Depois faremos os encaminhamentos da audiência, os pedidos de providências, requerimentos, informações, dentro do conteúdo que aqui nós vamos discutir. Nessa parte, a gente faz aqui uma rápida exposição inicial dos motivos da audiência, a Assembleia junto com a Câmara Municipal, e depois passamos para os demais convidados. A gente vai ter aqui, pessoal, a transmissão da TV até o início da reunião do plenário. O presidente convocou uma reunião extraordinária para a votação de vetos do governo para as 10 horas. Então, assim que inicia a reunião em plenário, pela regra da casa, a preferência da transmissão é lá. A transmissão continuará pela internet, e a gravação da audiência depois será reprisada na TV Assembleia. Então, a gente não vai ter prejuízo da transmissão, talvez tenha do vivo, mas a transmissão vai acontecer depois, por enquanto, até a abertura do plenário, e depois nas matérias e no telejornal aqui da Assembleia, e o tempo todo pela internet. Eu só vou, depois, quando o presidente chamar os deputados para a votação, aí eu tenho que suspender aqui para poder compor o plenário, porque o deputado, normalmente, a gente conta a presença em comissão, mas para a votação de vetos só conta a presença quem está em plenário. A gente suspende, vai lá, faz a votação, é rápido, e volta aqui para poder dar continuidade à audiência. Então, o propósito hoje desse nosso encontro é a gente discutir um pouco os problemas da violência policial que tem ocorrido nas regiões periféricas de Belo Horizonte. A primeira coisa que eu queria estabelecer, de uma maneira muito tranquila, para que não haja nenhum constrangimento para o representante da Polícia Militar, é que nós queremos fazer uma audiência de alto nível. A primeira coisa é que os problemas existem, e não é possível se fazer cortina de fumaça diante dos problemas, porque, se a gente não os admite, nós não conseguimos tratá-los. Mas, de toda forma, eu não sou generalista nos conceitos que formam. A primeira coisa que eu quero estabelecer é que, normalmente, a gente diz que a polícia é violenta. Como se a polícia personificasse num único sujeito, que aquele sujeito é a polícia, e ele, o tempo todo, fosse violento. Nós temos membros que compõem as forças policiais, que agem em desacordo das suas condutas, e, sim, cometem atos de violência. Lamentavelmente, com mais ênfase na periferia. Muito estereotipado o perfil do jovem, especialmente a juventude, como se fosse um potencial suspeito, dentro daquela categoria. Então, nós queremos conversar um pouco sobre isso. Quando eu falo do generalismo, Mauro, porque o generalismo tem acabado com a possibilidade de formação de consciência crítica sobre as coisas. Nós somos políticos. Todo político é corrupto. Se eu sou político, agora também é, então nós somos corruptos. O generalismo está fazendo isso com a gente. Todo jovem de periferia, Bil? Não, é todo favelado. Cadê o Bil? Todo favelado é bandido. É o generalismo. Todo policial é violento. É o generalismo. Então, nós temos que tratar as coisas da maneira que elas são. Nas partes que há, sim, entre os políticos, os corruptos, e nós temos que dar tratamento a isso, que se investigue, que se apure, que se prove, que se condene, que pague nos termos da lei. Não é diferente para aqueles que vivem também em periferia, e não são trabalhadores, lamentavelmente, são pessoas ligadas. E aí nós não vamos fazer o debate hoje sobre as circunstâncias que levam alguém a cometer o crime, a não entrar na vida criminosa ou não. Podemos fazer uma audiência sobre segurança pública em um outro momento, que seria interessante também. Mas, fazendo esse recorte, sabemos que a grande maioria são trabalhadores, mas há alguns elementos que agem em desacordo. E, por isso, o tenente, o tenente coronel Fábio Almeida, e agradeço a sua presença, nós queremos conversar sobre aquilo que está distoante do que tem que ser a conduta correta da nossa polícia. No Brasil, para se ter uma ideia, lamentavelmente, nós temos a polícia que mais mata, mas também a que mais morre. Olha como que a letalidade que o policial comete e também sofre são números alarmantes no nosso país. A lembrar que o Brasil não é um país pacífico. A gente é uma coisa que tem que desmistificar. A gente gosta de falar o Brasil, o país do carnaval, o país do futebol, o futebol nem tanto, o povo não está nem empolgado muito com a Copa do Mundo, por enquanto, não sei. Eu não sei se o problema é a camisa amarela, que usaram tanta camisa amarela para representar coisas ruins na democracia brasileira, que hoje muita gente está meio constrangida de usá-la. E a própria CBF, não é, gente? Mas não vou entrar nessa área do futebol. E a gente sempre falava o Brasil é o país do carnaval, o país alegre, o país do futebol, de lindas praias e coisas e tal. E é um país extremamente violento. No ano passado, se não me engano, morreram mais de 68, 67, 68 mil pessoas no Brasil. Se somar o que já tivemos de vítimas pela violência, especialmente arma de fogo, nos últimos anos, vamos colocar 10 anos, a gente já deve ter exterminado quase com a população do Uruguai. E, fazendo um recorte do perfil de quem morre, e o último Atlas da Violência, do período 2006 a 2016, mostra um crescimento de mais de 23% do jovem negro, e a redução do jovem branco. Se esse dado não significar nada, se a gente achar que isso é uma grande coincidência, aí, de novo, nós não vamos cumprir o nosso papel de fazer uma análise do dado, e isso é ciência, não é uma percepção empírica, eu acho, é ciência, tratar o dado e saber o que o Estado, o poder público, tem que propor para a reversão deste quadro. Então, um pouco, o nosso diálogo caminha nesse sentido. Caminha no sentido de a gente poder compreender, apontar responsáveis, e, quando falo responsabilidades, é quem está nas cadeias de comando, os deputados, o governo do Estado, o comando das corporações policiais, os movimentos sociais, que também inseridos dentro das periferias, podem ajudar a estabelecer o ambiente do diálogo e da construção de uma relação civilizada, onde é permitido e garantido todos os direitos do povo pobre, trabalhador da periferia, sem que haja prejuízo daquilo que é de dever, de ofício, de quem garante a segurança pública, enfim. Eu falo que o Brasil tem que restabelecer o ambiente civilizado das discussões, do diálogo e da conversa. O momento político que nós vivemos também atrapalha muito nesse sentido, a radicalização. Tudo ficou muito radicalizado. Nós, hoje, estamos vivendo um país de extremos, que há setores que realmente não estão mais interessados e você construiu uma relação civilizada. Alguns ambientes estão extremamente insalubres, por exemplo, para a gente falar sobre isso, sobre cidadania, sobre segurança, sobre política, sobre direitos humanos. E eu dizia do generalismo, direitos humanos hoje... Sempre já foi difícil, não é, Mônica? A gente falar em direitos humanos. Agora a gente fala em direitos humanos, não. Eu postei na minha rede social, olha, que eu fiz uma audiência aqui para tratar a greve dos professores das UMEIs. Vocês estão acompanhando lá pela Câmara, vocês fizeram audiência lá também. E, depois, terminou a audiência, fizemos uma fotografia, e eu falava que o deputado Paulo Pimenta, líder do nosso partido na Câmara Federal, nos visitou na Comissão de Direitos Humanos. E postei. E, rapidamente, tive uns dois, três comentários, assim, direitos humanos é só para bandido. Eu falei, companheiro, então você está dizendo que as professoras da educação infantil que vieram até aqui e fizeram audiência são bandidas? Ao generalismo, de novo. Então, está difícil. Nós temos que começar a reconstruir os conceitos, reformular os conceitos, ressignificar algumas coisas, para a gente ver se esse país volta de novo a ter um ambiente mínimo para a gente poder conversar e construir as políticas que nos interessam. Então, isso é um pouco o que me moveu, quando fui provocado pela vereadora, pela Aura, de que era necessário a gente fazer essa conversa aqui na Assembleia Legislativa, fazer essa discussão, fazer esse debate, trazer essa audiência, sem medo de expor quais são os problemas, e temos que fazê-los, senão a gente também fica muito cheio de dedo e não cumpre aqui o objetivo, mas também compreendendo que o ambiente tem que ser o mais possível de resolução de problema. Apenas a identificação de quem tem cota à parte não será suficiente. É o que faremos com isso. O Sartre dizia, mais importante do que fizeram com você é o que você faz com o que fizeram com você. Então, como é que nós vamos formular isso aqui? Então, são minhas considerações iniciais. Eu quero passar para a vereadora Aura Carolina, que foi também quem provocou essa discussão, para que possa, aqui, em nome da Câmara Municipal, trazer suas considerações. Muito obrigada, deputado Cristiano Silveira. Bom dia, gente. É muito importante esse momento aqui e é também parte de uma construção histórica de mudar o modelo de segurança pública que vem de longa data numa base de repressão militarizada, sobretudo contra grupos populares, comunidades negras, periféricas, para um modelo baseado na segurança cidadã, deputado. Esse conceito, que é tão caro para nós, a possibilidade de que a segurança pública seja construída com a corresponsabilização de toda a sociedade, do Estado, dos movimentos sociais, da polícia e todas as forças que têm responsabilidade com a democracia. Esse conceito de segurança cidadã, infelizmente, ainda não é bem compreendido e não alcançou as políticas públicas como deveria. Nessa semana, deputado, o presidente golpista Michel Temer sancionou o Sistema Único de Segurança Pública no Brasil e não há nenhuma menção sobre segurança cidadã no texto da lei. No projeto original, havia, sim, essa abordagem, mas, ao longo da tramitação no Congresso, que também tem uma base golpista, isso se perdeu. E hoje nós estamos aqui em uma audiência com o propósito de abordar como que, nas periferias de Belo Horizonte, nós podemos mudar a lógica existente hoje de muita violência, de muita repressão, para nós caminharmos em um esforço de cooperação, de aliança, de mediações, como nós já temos conseguido fazer em muitos espaços. Desde o ano passado, nós temos feito um trabalho próximo entre a Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal de Belo Horizonte e a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa para nós conectarmos os nossos caminhos de como acolher denúncias de violações de direitos humanos, aquelas que envolvem intervenções da polícia militar, e dar resolutividade para que não se repitam mais essas situações que nós repudiamos. Nós estivemos, no ano passado, na cidade administrativa e tivemos a oportunidade de conversar com o responsável pelas relações institucionais da polícia militar, deputado Cristiano e eu, e foi um momento muito importante de nós avançarmos nesses acordos, de como nós superamos abusos e violações que ocorrem dentro da corporação atualmente e como que nós nos implícamos, desde as nossas competências formais, parlamentares, junto com a sociedade civil, nesse grande problema, na superação desse problema. Nós temos feito um esforço também, na Câmara Municipal, por meio da gabinetona, de diálogo com a polícia militar, um esforço que tem sido muito saudável, e eu quero reconhecer aqui no Tenente Coronel Fábio um parceiro dessas conversas. Ano passado, nós iniciamos uma interlocução específica sobre a violência policial no aglomerado da Serra em relação aos bailes funk, e nós tivemos um avanço muito importante nessa construção. Hoje, o baile funk da Serra acontece acontece com licenciamento, com todas as garantias. Nós temos feito um acompanhamento desse trabalho e há um engajamento cada vez maior da polícia militar para que o baile aconteça da melhor forma. Os agentes culturais que realizam o baile ali na Serra também se formando, se preparando para esse diálogo, apresentando suas demandas. E eu acho que é assim que nós vamos avançar, entendendo que nós temos um passivo muito tenebroso, uma realidade de genocídio da população negra no nosso país, na nossa cidade, e que, se a gente não fizer agora uma virada de chave coletiva, e a gente vai precisar de todo mundo, de todas as instituições, é impossível reverter essa situação. Presidente, eu sou presidenta atualmente da Comissão Especial de Estudos sobre o genocídio da juventude negra periférica em Belo Horizonte, lá na Câmara, e nós acabamos de entregar um relatório parcial com os resultados das nossas atividades em 2017. E um dos principais achados, que a gente já sabia pela nossa atuação política, mas que a gente constata em dados agora, é que as áreas periféricas são aquelas que contam com menos estrutura de serviços públicos, especialmente de equipamentos culturais, como teatros, museus, bibliotecas. E é justo nesses territórios que há maior vulnerabilidade juvenil e a maior chance dos jovens serem assassinados, por armas de fogo, principalmente. Três quartos desses jovens são negros. O Atlas da Violência 2018, lançado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, recentemente demonstra como esses dados só pioram no Brasil. Nós atingimos a cifra histórica de 30 assassinatos por 100 mil habitantes em 2016. Isso nunca tinha acontecido no Brasil. A gente já vinha numa escalada terrível, dramática, macabra de assassinatos no país, e nós passamos da marca de 30 assassinatos por 100 mil habitantes. É inaceitável, é intolerável que a gente continue nessa tendência, e a gente precisa urgentemente construir com forma generosa, cuidadosa, dialogada a tal da segurança cidadã que nós nunca tivemos efetivamente. Então, agradeço muito, presidente Cristiano, Zé Francisco, todos os parceiros da OAB, da Defensoria dos Movimentos Sociais, a querida Mônica e o querido Manubil, aliados na resistência periférica. É importante relatar casos de violência que nós testemunhamos e que nós estamos buscando apurar, dar resolutividade, responsabilizar aqueles que cometeram abusos e violência para que isso não se repita. E também, especialmente, nas comunidades periféricas, tenente, coronel Fábio, que a gente consiga avançar, como foi no caso do aglomerado da Serra, em reuniões específicas de coordenação de esforços. Nós estamos vivendo uma realidade no barreiro de recorrentes abordagens violentas da polícia militar em relação a eventos culturais das juventudes. E é muito importante que a gente faça, assim como foi lá na Serra, um trabalho de mediação para a gente chegar em um outro cenário, que é o que todos nós queremos, sem dúvida. Eu acredito que nós vamos conseguir. Muito obrigada. Muito bem, obrigado, vereadora Áurea. Eu quero passar a palavra para a Mônica Guiar e depois para o Mano Bil, que eu acho importante a gente iniciar a audiência problematizando. Vamos iniciar problematizando aqui o que nos trouxe a esse momento e depois nós vamos ouvir aqui as instituições e os órgãos de Estado. Companheira Mônica, você tem até dez minutos. Bom dia. Cristiano, cumprimentar a mesa, cumprimentando Cristiano e Áurea, dois grandes militantes na causa dos direitos humanos. Somos todos defensores da vida, dos direitos humanos. E, como Cristiano disse, me apresentou, eu coordeno o Centro de Referência da Cultura Negra de Venda Nova. Em Venda Nova, sou militante feminista, uma mulher negra, mãe de seis filhos negros e que fui vítima, minha família, da violência policial o ano passado, no dia 25 de outubro. Minha casa foi invadida por policiais da ROTAM, sem identificação. tiraram meu filho de dentro da minha casa, agrediram minhas filhas. Minha menina tem 14 anos, meu filho 22, minha filha 17, minha irmã, foram agredidas. Minha irmã, inclusive, foi torturada. A Áurea e Cristiano acompanhou o doutor Francisco muito isso com a gente. Foi torturada com choque elétrico. O meu filho teve os dedos quebrados, o crânio. E, se não fosse uma ação que nós tivemos junto com a Comissão de Direitos Humanos, doutor William Santos, que está denunciando e buscando a rede, inclusive eu faço parte, que é a Rede Nacional de Cyberativistas de Mulheres Negras, pedindo para soltar o Lucas essa solidariedade, o empenho das mulheres negras que lutam pela vida, hoje talvez eu estaria aqui contando uma outra história que não fosse essa da sobrevivência do Lucas ter conseguido tirar da mão desses policiais, deles terem entregado eles. Nesse dia, nós sofremos muito, porque nós demoramos 11 horas até localizar o Lucas. e depois ele, já no Cerespa, ele foi retirado de lá e levado para fazer o exame de corpo de delito, onde foi constatado a violência sofrida, inclusive encaminhado para o hospital Odilon Beres, no qual ele fez três cirurgias na mão. Nós também fizemos um boletim de ocorrência da Polícia Civil, então, foi várias ações que, junto com o movimento entre com mães que sofrem com a violência policial, principalmente na periferia, que lutam pela vida dessas crianças, da recuperação desses jovens, para que não chegassem num fim muito... um fim mais radical do que ocorreu. Após esse fato, no dia 18 de janeiro, com o meu filho também, a própria Polícia Rotam, pegou o meu filho novamente, levou ele preso, acusou ele de ele ter assaltado uma relogioaria, ele estava em casa, levou ele, ficou três meses preso no Seresp, e na audiência que teve, que agora ele foi solto, nós contamos com a ajuda da Defensoria Pública, inclusive de Minas, o juiz liberou o Lucas por inconsistência na denúncia e falta de prova. O boletim de ocorrência que estava constando que o Lucas tinha assaltado a relogioaria, a testemunha não reconheceu o Lucas, não tinha gravação, e as pessoas que cometeram o ato, esse ato ilícito, com essa relogioaria, já tinham sido presos. Quatro dias depois, o boletim tornou-se alterado. retiraram o nome do Lucas do boletim. Retornaram, diversas vezes, eu coordeno o centro de referência no bairro de periferia, próximo de três vilas, população predominante negra, e lá a gente sempre fala sobre a filtragem racial, é o que marca a violência ainda praticada pela polícia militar no estado de Minas Gerais e principalmente em Venda Nova, que é uma região periférica. e nós estamos lá para defender vida, vida humana, cidadania, abordagem correta, e não é o que a gente vê, sabe, deputado, vereadora, os presentes da mesa, não é o que a gente vê. Independente dos bailes, das festas, criança hoje não pode parar na rua, se sai com o celular, tem que sair com nota fiscal, se anda com bicicleta, tem que ir com nota fiscal, qual mãe dessas cidades que mora em periferia, que não aconselha o filho quando sai, não levar a nota fiscal ou o e-mail, a caixinha do e-mail, cópia, para, em uma abordagem, ele não ser acusado de roubo. Todas as mães, e a gente sofre, a mãe sofre, sofre com a violência da sociedade, sofre com a violência porque a maioria são negras e chefes de família, elas são responsáveis pelo sustento, pela vida dessa criança, desse adolescente, mas elas são responsáveis pelo sustento dele também. Tem uma dor inadmissível, e você encontrar práticas como essa no seu cotidiano, na sua vida, e quando você depara com ele dentro da sua própria família, é muito ruim, porque você tem a segurança pública para te dar a segurança. Não para promover medo, respeito não se conquista com a morte, nem com a violência, nem com a tortura, é com diálogo, é com respeito, é com abordagem bem feita, civilizatória, tem que respeitar os direitos civilizatórios, tem que atentar pelos direitos humanos, os direitos de ir e vir, respeitar a privacidade dos lares, respeitar nossas meninas negras, nossos jovens negros. Não estou aqui fazendo jus de valores para nenhum problema ilícito existente, mas estou dizendo que, independente dos problemas ilícitos existentes, a pessoa tem direito de ser julgada de acordo com a lei, e não é na abordagem que ela tem que ser condenada, inclusive assassinada ou exterminada. E não dá para a gente continuar com esses índices que existem, que, igual que Aure coloca aqui, que traz o atlas da violência, e o Cristiano coloca o atlas da violência que demonstra. Inclusive, Cristiano, só para lembrar um pouco, desculpe, porque eu não poderia deixar de falar, que, em 2014, já existia uma pesquisa que apontava que, dentro da polícia militar, a prática da filtragem racial é uma prática comum. E essa pesquisa foi feita pela Universidade Federal de São Carlos. e ela comprovava, a partir dessa filtragem, essa abordagem de filtragem racial, onde o jovem negro é o principal suspeito, que morrem quatro vezes mais jovens negros do que pessoa branca. São mais presos, sem justificativas, os negros, do que pessoa branca. Então, o jovem como mãe, me perdoa se eu pecar pelo excesso, eu vou dizer o seguinte, jovem negro, parado, é suspeito, se ele correr, ele é bandido. É essa a prática. Quantas vezes que eu ouvi da polícia se o filho foi preso, está sendo abordado porque ele correu, mas ele tem medo da polícia? A minha neta tem três anos, ela amava ver um policial e conversar, hoje ela tem medo. E nesse processo que houve da agressão, da tortura, da violência sofrida pela minha família, porque foi a minha família, o Lucas foi a principal vítima, mas pela minha família houve uma nota pública da polícia militar em que justificou, inclusive nessa nota, traz o bairro que eu morava, só me colocou o número da casa e o nome da rua, mas o bairro, a região, dava para ver, que a minha família havia agredido os policiais com golpe de marciais. Como? São sete mulheres. na minha casa. Sete mulheres e o Lucas. A mais velha tem 78 anos, a mais nova tem três anos de idade. Então, é isso. A gente espera que essa audiência contribua, que está aqui o tenente coronel presente, eu tenho certeza da responsabilidade também do comando em combater essas questões que existem internas dentro da polícia militar. A gente ainda acredita na capacidade da polícia militar de coibir esses atos que existem, desses infratores existentes de farda na sociedade, mas não dá mais para a gente continuar sendo e crescendo a cada dia a mais os dados, sendo em maioria nos dados estatísticos desse país, que é o caso que acontece com os jovens, tanto meninos e meninas negras. Não dá. Isso é genocídio, não é, gente? Genocídio. Muito triste. Então, é isso. É um relato muito, um pouco sucinto do que nós passamos, não foi fácil. Agradeço imensamente o apoio que nós tivemos com a Secretaria de Direito e Cidadania, na figura do Dr. José Francisco, do Nilmari Miranda, Cristiano aqui na Câmara, Áurea Carolina, que esteve na minha casa, conheceu a minha família, viu o nosso lar, uma família humilde. E nós esperamos que essas práticas e condutas de abordagem elas modifiquem. A formação em direitos humanos é extremamente importante. E essa concepção de que direitos humanos foram feitos para defender bandido, ela tem que ser modificada. Porque toda pessoa, independente do que ele faça, infratou ou não, ele é um cidadão. E ele tem direito de modificar. e a gente tem que acreditar no ser humano. Tem que acreditar que as pessoas têm possibilidade de mudar. As crianças, os jovens, eles têm que ter direito e oportunidade para mudar. E, se não tiver oportunidade, equipamentos, que é isso que a Áurea fala, para estar mudando, a gente vai continuar perdendo nossos jovens para outras questões que são muito sérias e que não tratam aqui porque não é um debate de segurança pública. mas nós precisamos mudar a prática, inclusive a conduta da polícia militar do ponto de vista do preenchimento dos boletins de ocorrência. Porque o que a gente vê, inclusive, da maioria dos jovens, respondendo o processo, sendo preso, sendo condenado porque os juízes levam em consideração o Ministério Público, o promotor de acusação, e levam em consideração aquilo que está escrito, descrito no boletim de ocorrência. E, na maioria das vezes, não é verdade o que está lá. Então, é isso. Me desculpem. Inclusive, eu falo um pouco, mas, estamos aí, na luta. Obrigada. Obrigado, Mônica. Muito bem. Eu quero passar a palavra para o Anderson, o Mano Bill, mas acho que o nosso representante da polícia foi da entrevista e eu queria que ele estivesse presente para ouvir a fala do Bill. Então, eu vou passar a palavra para a representação aqui da OAB, para a gente poder ouvir a instituição também aqui no debate da audiência. Eu passo a palavra para o Gilberto da Silva Pereira, presidente da Comissão da Igualdade Racial da Ordem dos Advogados do Brasil. Bom dia a todos e todas. Eu cumprimento essa seleta mesa na pessoa do nosso presidente, mas também o faço, representando todas as mulheres aqui, a nossa querida vereadora Aura Carolina, tratar sobre a violência policial, é uma questão que às vezes levanta um tanto quanto a questão de polêmicas e assuntos que nos deixam mais acalorados e a gente sempre vai chegar na questão do jovem negro sendo exterminado e o jovem negro de periferia. Todavia, é importante salientar que nós temos um problema no Estado brasileiro, que é um problema histórico. então, quando a gente vê essa questão da violência contra o jovem negro, nós temos que fazer um retrocesso na história e desconstruir essa história de criminalização do povo negro. Desde o século XIX, o Estado brasileiro permitiu a criminalização da cultura e do povo negro onde se prendia quem praticava capoeira. Certamente, as instituições hoje de segurança pública e demais setores da sociedade e também do Estado brasileiro, eles fazem com que tudo que é de preto é criminoso. Então, a abordagem, infelizmente, é diferente. As formas de conduta com o jovem negro e com as pessoas negras no nosso Estado brasileiro têm sido diferentes. Então, a gente entende que tudo isso vem evado de um racismo, e um racismo institucional e estrutural. É uma estrutura em que vê as pessoas de periferia e, principalmente, as pessoas negras que foram jogadas nos guetos e nos quilômetros à própria mercê da sorte, porque o Estado brasileiro sequer se preocupou em dar a dignidade da pessoa humana para o povo negro. Esses reflexos vêm acontecendo até hoje. Já foi citado aqui o atlas da violência e é incrível ver como que aumentou o número de 21% a mais do homicídio contra as pessoas negras. Será que nós estamos no retrocesso de branqueamento da população brasileira, como já aconteceu no decorrer da história, quando importaram mão de obra branca? A gente tem que pensar nessas questões raciais e a gente luta pela promoção da igualdade racial, fazendo todo esse aspecto. porque, se nós pensarmos simplesmente numa truculência que acontece, mas o porquê dessa truculência? Como que nós vamos tratar isso? A gente tem que pensar de uma seguinte forma. Os setores de segurança pública precisam de treinamento, precisam de esclarecimento, nós precisamos desconstruir esse racismo, porque não tem uma outra explicação a não ser o racismo, porque, se fosse simplesmente a violência desses agentes de segurança pública, estariam em par de igualdade também às outras etnias e aos demais povos. Por que o genocídio somente com a juventude negra? Por que a violência e o homicídio contra a mulher negra aumentou demasiadamente? Então, nós temos que pensar nessas questões. Tem questões políticas, sim, mas as questões históricas são totalmente fundamentais. E, quando a gente fala também nessa questão do homicídio contra a pessoa negra e pobre, é uma questão que a sociedade também tem que começar a pensar. Como nós vamos tratar essa situação? Nós cobramos muito da segurança pública, mas, e a nossa parte enquanto sociedade? Quando eu falo enquanto sociedade, é de exposição para os demais membros da sociedade que não sofrem com essa situação. porque, quando a gente não leva para esse pessoal o que está acontecendo, quando a gente comenta um pouco, a gente ouve a frase mimimi. Eu estava até conversando ali fora. Não se trata de mimimi, porque, infelizmente, tem uma parte da sociedade que não recebe essa informação pela mídia. Nós, militantes, e nós, moradores de periferias e pessoas negras, nós sabemos, na essência e na pele o que acontece. Então, nós temos que também fazer essa conscientização para chamar o povo brasileiro para a luta. A nossa luta é grande. Quando a gente vê as abordagens nas periferias, normalmente, elas são eivadas de um vício que já acontece e, quando se vê um jovem negro ou uma jovem negra passeando em shoppings, isso tudo é um reflexo que vem também de um processo histórico, cruel, pós-escravidão com esse racismo e a sociedade acaba absorvendo aquilo, porque elas nos veem como marginal. A questão é tão séria que uma pessoa negra de terno, ou ele é pastor, ou ele é o segurança do shopping, se isso acontece com a sociedade, imagina as instituições de segurança onde, para eles, tem essa marginalização e essa criminalização do povo negro. nós lutamos na UAB por essas questões de promoção da igualdade racial em busca de políticas públicas também, em busca de inserção das pessoas negras nos cargos de poder. Isso é de extrema importância, porque, enquanto formos dominados por uma sociedade elitista e branca, a nossa luta vai ser muito mais árdua. ver que as abordagens, na maioria das vezes, se tornam, são abordagens letais pelos números já apresentados, é uma questão de muita preocupação. Então, esse trabalho aqui da Assembleia, da Câmara, da sociedade civil, junto aos órgãos de segurança pública, é de extrema importância. E nós temos que falar, sim, em desconstrução desse racismo estrutural, porque esse racismo estrutural rege essa violência, ele rege esse genocídio que tem acontecido. É um absurdo um país matar tantos jovens de 15 anos. Isso é uma coisa que chega a ser bizarra. E não podemos nos calar. Todavia, nós temos que unir forças com todas as entidades, se necessário, sim, treinamentos, se necessário, sim, palestras exaustivas para fazer essa desconstrução. E a Comissão de Promoção de Igualdade Racial está, sim, junto com todos os órgãos aqui representados, e vamos fazer essa luta constante, desconstruir esse racismo, porque nós não vemos uma outra questão que não. O branqueamento da população negra, aliás, o branqueamento da população brasileira através do genocídio do jovem negro, porque o jovem negro é o grande ainda no ápice da reprodução, e, eliminando ele, nós faremos automaticamente esse branqueamento da sociedade brasileira, e também as questões da violência contra a mulher negra, que não se trata somente do homicídio por força policial, mas por todas as questões. Eu acho que o povo negro, sim, precisa da Assembleia, precisa da Câmara, precisa de todos os órgãos, e nós estamos, enquanto Ordem dos Advogados, justamente para fazer o papel da OAB, que é o papel da cidadania e o papel da democracia. Então, apoiamos, estamos juntos, essa é a nossa fala. Lembrando, a quebra do racismo estrutural dentro das instituições é um ponto fundamental para nós começarmos a comemorar a vitória e diminuir esses índices. Bom dia a todos, obrigado. Obrigado. Eu quero agradecer, então, a participação do Gilberto da Silva, que é o presidente da Comissão da Igualdade e Racial da OAB. Agradecer aqui a presença da deputada Celise Laviola e do deputado Paulo Guedes. Eu queria pedir aqui permissão aos nossos convidados que ainda vão falar, para aproveitar a oportunidade deste coro e a gente aprovar já alguns requerimentos que estão na pauta da comissão e também outros relacionados aqui à audiência. Requerimento do deputado Rogério Correia, não necessariamente sobre o tema que nós estamos tratando aqui, mas um outro tema que também é relevante e o Estado de Minas Gerais tem acompanhado. Seletivo, senhor presidente da Comissão de Direitos Humanos, o deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 e o 5 do Regimento Interno, seja realizada audiência pública da Comissão de Direitos Humanos para debater a conclusão dos inquéritos requeridos pelo promotor de justiça, André Luiz Garcia de Pinho, contra o jornalista Marco Aurélio Flores Caroni, criador do site jornalístico Novo Jornal. Coloque em votação o requerimento a deputada e os deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovados. Passo a presidência para a deputada Celisa Laviola para a leitura de requerimentos de minha autoria. Com a palavra o deputado Cristiano da Silveira para apresentar requerimentos de sua autoria. Deputado, eu queria fazer aqui um... já tem um requerimento escrito e tem outros dois que estão sendo preparados. sem prejuízo daqueles que nós podemos propor até o final da audiência, ainda que não tenha um coro para votação nesta reunião, mas poderão ser votados na próxima. Mas aqui já tem pelo menos três situações que eu já queria propor. O primeiro requerimento para encaminhar ao Comando-Geral da Polícia Militar e Ouvidoria de Polícia, pediu de providência para que seja revista o protocolo de intervenção ou atuação da polícia nas regiões periféricas diante das denúncias da ocorrência de violência policial contra, especialmente, a juventude negra pobre da periferia. Então, a gente pede que o Comando faça toda uma revisão dos seus protocolos de atuação nessas regiões quando da ocorrência, quando da atuação com este público. Esse é um requerimento. O outro, que a gente encaminhe para a State Park, especialmente a Subsecretaria de Juventude, pediu de providência para que possa mediar as relações da Polícia Militar da região do Barreiro e dos promotores de eventos culturais da pista de skate naquela região, no sentido de fazer uma... no sentido de pactuar as relações dos públicos e mediar os conflitos com a denúncia do excessivo, da maneira excessiva da atuação da PM com aquele público. Isso daí já foi um tema aqui da Comissão de Direitos Humanos. Eu estive presente lá no Barreiro com a juventude e eu acho que nós podemos criar aí um ambiente, não é isso? humanizado das relações, garantindo o direito da livre manifestação daquela juventude sem prejuízo do expediente da atuação da polícia. Então é isso, pedir, viu, José Francisco, a CIDPAC, através da Subsecretaria de Juventude, que possa ajudar a intermediar ali as relações para que a juventude tenha o direito da realização dos eventos e das atividades culturais. E o outro, que seja encaminhado à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, pedir de providências para reverter a decisão exarada em 8 de junho de 2018 de indeferimento do alvará de funcionamento requerido pelo Espaço Cultural Viaduto das Artes, situado na Avenida Olinto Meirelles, 45, no Barreiro, em Belo Horizonte. Foi uma manifestação feita pelo Fórum dos Movimentos Culturais da região para que possa reverter essa decisão da Prefeitura. Então são esses os três requerimentos até o momento que eu apresento. Em votação, cada um por sua vez, os requerimentos. Senhores deputados, senhoras e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. aprovado os requerimentos. Devolvo a presidência ao deputado Cristiano da Silveira. Pela ordem, deputado Paulo Guedes. Bom dia a todos. Senhor presidente, só para apresentar também aqui um requerimento que eu gostaria que fosse apreciado e votado também, se possível, agora. O deputado que subscreve requer de vossa excelência nos termos do artigo 100 do regimento interno que seja encaminhado pedido de autorização à excelentíssima senhora juíza de direito da 12ª Vara Federal de Curitiba, Carolina Moura Levos, para que este parlamentar possa verificar as condições de encarceramento do ex-presidente Luiz Nascimento da Silva na superintendência da Polícia Federal em Curitiba. Sala das Comissões, 22 de maio de 2018. Eu queria, deputado, se me permite apresentar uma emenda ao seu requerimento que o parlamentar aqui é o autor do requerimento, possa ser garantido a esse pedido de verificar as condições, bem como aos membros da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Vossa Excelência vai concordar, então aqui a gente garante a visita de Vossa Excelência como autor do pedido e do requerimento, juntamente com os parlamentares da Comissão de Direitos Humanos. Comissão de Direitos Humanos. A sua vez, eu pergunto, não aprova em um lugar. Eu pergunto, eu pergunto, o senhor quer que convive a comissão de Direitos Humanos para acompanhar a emenda? Eu conversei com o deputado Paulo Guedes, entendendo os procedimentos que têm sido adotados pela carceragem lá de Curitiba e pela juíza Carolina, nós vamos então acolher na íntegra o requerimento do deputado e depois nós teremos um outro requerimento da Comissão de Direitos Humanos também para poder fazer essa visita. Aqui está sendo sugerido isso, então eu já quero deixar aqui também feito, viu, Romani? a consultoria, um requerimento oral pedido também de visita da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia. São dois requerimentos, o deputado Paulo Guedes e o nosso. Nós vamos colocar isso em votação. Em votação, requerimento do deputado Paulo Guedes, a deputada dos deputados com a prova permanência como se encontram, aprovado. E passa a palavra para o deputado Celise. Não, aí é outro requerimento. Com a palavra o deputado Cristiano Silveira para a apresentação de requerimentos de sua autoria. O requerimento é esse. O deputado que subscreve nos termos fundamentais solicita a excelentíssima juíza Carolina que garanta, que permita a visita da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia de Minas Gerais para verificar as condições e situação do encarceramento do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em votação, o requerimento. Senhores deputados, senhoras deputadas, que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Devolvo a presidência ao deputado Cristiano da Silveira. Pessoal, conforme eu tinha avisado os convidados, nós vamos ter a votação dos vetos. Vou suspender a audiência até a votação e depois nós retornaremos aqui aos debates e vou passar a palavra no retorno para o Anderson, representando aqui o movimento hip-hop. Ok? Peço licença, a reunião está suspensa até o retorno aqui da nossa atividade. que está me dizendo que tem outros compromissos, que talvez vai precisar se retirar. Então, se a gente conseguir fazer aí, utilizando a nossa capacidade de síntese, uma fala mais objetiva, a gente consegue passar a palavra para quem vai precisar se retirar e depois continuaremos ouvindo os outros convidados. Então, eu quero passar a palavra para o Bil e depois para os convidados da mesa e a gente consegue fazer os encaminhamentos aqui e finalizar a audiência. Ok? Eu vou passar a palavra para o Bil, depois a Júnia tinha pedido porque ela precisa ir para o outro fórum e aqui os nossos convidados têm uma viagem e eu passo a palavra para eles. Vamos lá, manda o Bil. Beleza? Bom dia. Quero cumprimentar a mesa, agradecer ao deputado Cristiano, presidente da comissão, pelo convite e, principalmente, por ter nos assistido lá no Barreiro, nas dificuldades que a gente tem tido, em tentativas de diálogo com o poder público e, principalmente, com a segurança pública. Quero agradecer também à Áurea, pessoalmente, por ser minha amiga, parceira de longos anos de militância do movimento hip-hop e entende muito bem a necessidade de estar aqui sentado fazendo esse diálogo aqui hoje que, para nós, é um grande passo. Há muitos anos a gente tentou sentar aqui e ser ouvido e, hoje, nessa quarta-feira, graças a Deus, tivemos essa possibilidade. Então, cumprimento todos e todas e peço a permissão para falar um pouco sobre a realidade do Barreiro, principalmente a realidade da pista de skate do Barreiro, que tem se transformado em um grande transtorno por parte da segurança pública de não conseguimos abrir um diálogo e um diálogo sem acusações, sem o abuso da autoridade, do poder, e muito mais que isso, o respeito às pessoas e às partes envolvidas. eu sou casado, tenho três filhos, tenho um de 19, um de 12 e um de 6, e ambos eu criei com a cultura hip-hop, inseridos no meio da cultura hip-hop. Eu tenho 37 anos de idade, tenho 21 anos de militância no movimento e faço um trabalho de vilas e favelas no todo o Grande Barreiro, que é uma cidade dentro de Belo Horizonte e todos sabem. Bom dia, deputado Rogério Corrêa. Corrêa. Rogério Corrêa, não. Corrêa. Então, o movimento hip-hop, aqui nós estamos com o comando e a gente sempre quis ter esse acesso a esse diálogo para expor essas problemáticas, o movimento hip-hop no Barreiro tem sido uma válvula compulsora das juventudes presentes no Barreiro e privadas de alguns acessos. E nós, com a intenção, aos quatro anos de ocupação da pista de skate do Barreiro, criamos um movimento que se chama Movimento a Barreiro. E esse Movimento a Barreiro, ele é cargo-cheve e responsável pela batalha clandestina, um duelo de MCs que acontecem todas as quartas-feiras, semanalmente, e hoje à noite, inclusive, nós vamos ter uma atividade lá, que ela acontece nas quartas à noite. E, de novembro do ano passado para cá, a gente tem tido uma dificuldade em dialogar com o comando da Polícia Militar Local. nós estamos ao lado da PUC Minas e ao lado do batalhão, do 41º Batalhão de Polícia Militar do Barreiro. Então, é muito fácil, muito perto, está muito perto o diálogo, mas, ao mesmo tempo, está muito longe. Infelizmente, pela ação arbitrária da Polícia Militar que ali vem nos corresponder e dialogar com a gente nas quartas-feiras à noite. A primeira ação foi muito truculenta, foi literalmente de represária, foi em novembro do ano passado, onde que os policiais chegaram, não quiseram nem saber o que estava acontecendo, quem estava à frente do movimento e o que era sequer o movimento que estava ali acontecendo, que era a batalha clandestina, que a gente faz na pista de skate do Barreiro. E eles pegaram com um efetivo muito grande da Polícia Militar, que eu acho que não havia necessidade disso para aquele dia, e começaram a bater sem explicação em todos e ordenando que todos evacuassem a área, todos fossem embora para as suas casas, que ali nós não podíamos ficar naquela quarta-feira à noite. E, com a dificuldade, a gente tentando dialogar e não conseguia, apanhamos muito, a gente teve a seguinte ideia, vamos proteger o som, que é o único bem que a gente precisava de defender ali, já que a gente não estava conseguindo defender a si próprio, vamos defender o som, que é o que nos garante que o nosso movimento não vai parar. criamos, fizemos um cordão de isolamento em volta do som, da estrutura de som que a gente tem, que é uma caixa amplificada e dois microfones. Olha o som que a gente tem. E a gente consegue mobilizar 1.200 pessoas nas quartas-feiras com isso. Essa é a estrutura que está incomodando o comando da Polícia Militar. Nós, com toda essa dificuldade, tentamos dialogar e não conseguimos ir ocupando e resolvemos defender o nosso patrimônio maior, que era o som ali no momento. E fomos para cima do som. E, nisso, os policiais fizeram uma praça de guerra naquele espaço e eles mandaram todos que estavam presentes embora. Com muita dificuldade, a gente conseguiu tirar o som do espaço e levar o som também para um lugar mais seguro. Ao voltar para a pista, quando a gente voltou para o espaço onde a gente estava, a gente falou, não, não tem possibilidade. A gente ir embora do espaço que é nosso, eu acho que é uma puta de uma sacanagem. E esse movimento, ele é feito na tratativa de mediar conflitos. Na intenção de fazer uma discussão de redução de danos. A gente sabe as problemáticas da pista de skate e das juventudes que a lei frequenta. E a gente também não vai perder essa juventude e não vai deixar de dialogar com elas. Nossa intenção, enquanto linha de frente, nas quartas-feiras, volto a frisar, da atividade que acontece ali, é manter um diálogo entre as juventudes para que todos possam entender a importância de ocupar o espaço público, mas ocupar o espaço público com bastante educação, com muito respeito, com muita comunhão, porque ali são criadas novas amizades, laços de amizades, nascem ali todos os dias, todas as atividades que a gente promove. É realizado, é contextualizado ali, uma cultura de periferia, marginalizada, arbitrariamente, às vezes por um tenente ou às vezes por um sargento, e a gente não entende o porquê dessas ações truculentas, quando a gente quer simplesmente fazer um diálogo. Nós tivemos um episódio na pista que, ao chegarmos na pista, a polícia militar já estava lá, porque ela já sabia, já virou um calendário do Barreira às quartas-feiras, são quatro anos, essa resistência lá, e ela já estava lá. E quando a gente começou a descer o som para fazer atividade, a gente falou, não vai ter atividade aqui não, nós queremos um alvará, nós queremos um ofício comunicando à polícia militar. E quando a gente tentou fazer essa comunicação, nem sequer fomos recebidos no batalhão. nem sequer a gente foi recebido, porque quando a gente usou o termo pista de skate do Barreiro, mais que rápido, a resposta foi lugar de vagabundo, maconheiro e marginal. O lugar que tem pessoas que não prestam. E eu convido todos vocês estarem lá numa quarta-feira para vocês verem se é isso mesmo. e não é. Essa foi a segunda ação truculenta da polícia militar na pista de skate do Barreiro. Não nos deixando realizar a atividade com a estrutura de som que a gente tinha conseguido por lugar. Devido tantas tentativas de diálogo que a gente não conseguiu, nós criamos uma comissão da pista com representantes de cada segmento, dois representantes de cada segmento, que ali ocupam o espaço. Obrigado. Nossa, já? Então, sendo bem rápido. A gente criou uma comissão e essa comissão achou que era importante procurar o presidente da Comissão dos Direitos Humanos. Para quê? Para que a gente tivesse voz em vez no superior, já que toda mão quando eles chegavam e batiam falavam que a ordem era do superior e eles não queriam dialogar, a gente tentou fazer uma ponte por cima e chegar no comando mais rápido para que a gente conseguisse ser ouvido e assim passar a ser respeitado. E, levando o Cristiano Silveira lá na pista, no dia que ele foi, a gente teve uma intervenção nos proibindo de realizar a atividade. então, a gente não ligou o som, respeitamos e permanecemos no lugar. 1.200 pessoas caladas esperando a atividade acontecer. Na chegada do Cristiano Silveira, nós ligamos o som, mas para fazer um movimento político, uma ação política de democracia, de uso do espaço para que a gente ali entrasse num consenso do que era preciso ser feito para que a gente permanecesse no espaço. E o Cristiano, como nosso representante, trouxe essa demanda para a Comissão dos Direitos Humanos e encaminhou para as devidas, para as respectivas áreas responsáveis, Secretaria de Desenvolvimento Humano, Secretaria de Estado de Segurança Pública, Comando Geral da Polícia Militar, entre outros setores, mas que era necessário chegar a essa informação, que ali tinha um movimento organizado, que queria permanecer no espaço, e não era contra o diálogo. Pelo contrário, sempre a gente deixou bem claro para os policiais que foram na pista de skate, que o espaço era aberto para eles também. Qual que é a dificuldade que a gente está tendo? O senhor poderia, pelo menos, nos instruir falando com a gente e falando com o nosso público o que a gente poderia fazer para permanecer no espaço e permanecer organizado. A gente também não quer chegar lá para fazer baderna, estar em um espaço desorganizado. A gente quer tentar, pelo menos, dialogar com a Prefeitura de Belo Horizonte para, através da Áurea, a gente solicitou a presença da Áurea como nossa representante na Prefeitura e parceira de movimento para que fizesse uma interlocução com o prefeito ou com o vice-prefeito para um alvará de permanência, de uso permanente do espaço. Então, não simplesmente queremos ocupar o espaço para fazer a nossa batalha, mas nós queremos estar lá, estar organizado e com o direito de permanecer naquele espaço. E nós temos esse direito, porque é no Barreiro, somos barreirenses e nós apropriamos daquele espaço. O espaço que a gente encontrou é um espaço abandonado pelo poder público, é uma praça de esportes que não tem água, é uma praça de esporte que a luz, infelizmente, não é adequada, por isso a gente tem relatos de vários problemas, e também é um espaço que necessita de uma revitalização urgente, não tem um banheiro, nós comportamos 1.200 pessoas no espaço que não tem um banheiro sequer para as mulheres que vão ali usar, para os homens usarem, aí a gente fica mijando nos muros em volta, em alguns espaços que a gente encontra, ressaltando que nossa atividade, a gente não faz comercialização de alimento, não faz comercialização de bebidas e muito menos de drogas ilícitas, e não somos a favor de nenhuma dessas práticas nesse espaço, porque a gente sabe que a gente vai mexer com saúde pública, vai mexer com outros setores que a gente não quer mexer, a gente quer simplesmente ocupar o espaço para estar fazendo a nossa atividade cultural, educacional e de responsabilidade nossa, da juventude, ali nunca houve um relato de um problema nas quartas-feiras. Concluo, por favor, Anderson. Sim. Finalizando, eu quero deixar bem claro, eu quero fazer uma leitura aqui. Entre tantas armas que esses jovens poderiam lançar em mãos, escolheram a mais eficaz, a cultura, que ainda é propriedade da academia economia do governo, enquanto menos da própria juventude local. Nós queremos apropriar do espaço, comandante, e queríamos também uma intervenção indiretamente dentro do comando, com o comando da Polícia Militar no Barreiro, na intenção de flexibilizar esse diálogo do movimento para com a Polícia Militar. E volto a ressaltar novamente que nós não somos contra a presença da Polícia Militar lá. Pelo contrário, nós somos a favor e respeitamos a ação da Polícia Militar quando ela é feita, e feita com diálogo, e feita da forma que tem que ser feita. Muito obrigado a todos. Um bom dia. Obrigado, Anderson. Realmente, eu estive lá no local, eu pude comprovar que há uma manifestação cultural rica, relevante, da juventude do Barreiro. Eu falo que a juventude da periferia, lamentavelmente, ela já não tem tantas oportunidades, tantos espaços. Os jovens mais abastados têm suas preferências nos shopping centers, por exemplo. Eu sempre defendo que nós temos que ocupar as ruas, ocupar as praças. Eu já ouvi as pessoas algumas pessoas dizerem para mim, olha, deputado, nós temos que tirar os jovens da rua. Pelo contrário, a rua tem que ser um lugar seguro, saudável, para a juventude. Então, nós temos que ocupar a cidade. É claro que tem que ser observadas algumas coisas. Nós temos que observar o que tem de dispositivo legal para essa utilização, para que não haja os questionamentos. Há de se observar a questão da lei do silêncio, há de se observar alguma comunicação que tem que ser feita. Porque o artigo 5º da Constituição, no seu inciso 16, ele é muito claro. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Então, vejo que não há nada de ilegal ocorrendo ali naquele espaço. Muito bem, vamos continuar ouvindo com os convidados. Quero passar a palavra para a Júnia Romã, defensora pública, representando a Defensoria Pública de Minas Gerais. Bom dia a todas e a todos. Estou aqui partilhando o espaço com o Anderson. Uma hora um fica, outra hora outro fica, porque nós temos muitos convidados à mesa. Que bom que temos. Cumprimento a mesa na pessoa do deputado Cristiano, que é um parceiro de lutas de direitos humanos e da vereadora Áurea Carolina, outra parceira imprescindível dessas muitas lutas. Não vou cumprimentar um por um, porque o prazo é curto e eu vou tentar agilizar um pouco a fala. Esses embates que vários movimentos e comunidades e entidades diversas de defesa dos direitos humanos têm tido com a polícia militar parece que vem se acirrado. Nós temos uma movimentação de um conservadorismo e de um discurso que volta, esse discurso que o deputado Cristiano fala, que os direitos humanos, como se os direitos humanos fossem uma espécie de entidade, sei lá, uma coisa que anda por aí. Então, hoje, direitos humanos é algo assim, é uma pessoa, uma coisa a ser combatida. E isso é um absurdo, porque direitos humanos são direitos de nós todos. Esses usos dos espaços públicos que Anderson estava falando aqui agora, espaços que são nossos, que são de todos nós, e essa limitação dos usos dos espaços públicos é muito complicada. Eu atuo diretamente com a população de rua e também a população de rua sofre dessa criminalização. A pessoa já é, a princípio, suspeita de alguma coisa só porque está ali e porque está na rua. E é claro que conta a cor da pele, é claro que a gente tem a maior parte da população em situação de rua é negra. Então, a cor da pele pesa nessa criminalização. A gente tem a criminalização das pessoas negras, a criminalização da pobreza, a criminalização das periferias, a criminalização da população em situação de rua, das mulheres que trabalham, das pessoas que trabalham de um modo geral como profissionais do sexo e por aí vai. Tudo aquilo que é vulnerabilidade e que nós precisamos cuidar é objeto de mais discriminação. E a gente não pode deixar de falar e de contar o relato da Mônica que me deixou absolutamente chocada e, de fato, conviver com essa suspeita, ser sempre tratado como suspeito, isso é algo inadmissível, isso é algo inaceitável, inaceitável. as pessoas não têm, a gente vem fazendo uma luta muito grande com relação à população de rua e também às mulheres usuárias de droga e vulneráveis aqui em Belo Horizonte porque os bebês têm sido tomados das mães, como se a gente tivesse uma redução da maioridade penal ao ventre materno. Isso é uma briga que a gente vem enfrentando há quatro anos, não é, Gustavo? E a gente caminhou pouco nesses quatro anos, a gente reduziu muito pouco o número de abrigamentos, a gente enfrentou uma questão violenta essa semana numa retirada de um bebê de sua mãe com cinco viaturas da polícia, pelo menos, que eu contei, duas viaturas comuns, três viaturas do BOP, é de uma violência muito grande e a gente não vê nem qualquer denúncia de mãe usuária de droga ou que seja na classe média, como se o uso da droga não estivesse na classe média, não tem nenhum hospital sendo oficiado ou vigiado ou assistente social de algum hospital particular dizendo que aquela mãe é usuária de droga, que aquela família não é capaz de cuidar dessa criança, então a gente tem sim uma população que é vítima preferencial das várias violências de Estado, não é só da violência da polícia, porque nesse caso é uma violência do judiciário e do Ministério Público, muito grande e às vezes até dos hospitais públicos, de algumas pessoas dentro dos hospitais públicos, todas essas violências que recaem sobre as pessoas que estão na rua, sobre as pessoas que estão na periferia, elas precisam ser revistas, a forma como as pessoas são vistas precisa mudar, a polícia precisa enxergar menos as pessoas como suspeitas, todos são suspeitos de cometer alguma coisa, todo mundo que está andando na rua porque está ali ou porque está naquela praça ou na pista de skate ou porque está numa comunidade ou porque mora ali na rua, quer dizer, ele está na rua porque não tem onde morar, são previamente suspeitos, isso precisa mudar, essa história precisa mudar. e a gente vem falando isso há quantos anos e parece que a gente está involuindo, a gente não está avançando nesses diálogos, as coisas estão piorando, a truculência e a criminalização também dos movimentos sociais, a violência com manifestações diversas, a gente voltou até em Belo Horizonte professoras sendo tratadas com jato d'água, meu Deus do céu, isso aí era do tempo da ditadura. Isso aí foi lá, o governo francelino, ainda estava dentro da ditadura, ainda estava no tempo da ditadura, isso é do tempo da ditadura, a gente está voltando a esse tipo de atitudes, isso é inadmissível. E a gente tem mesmo que se articular, tem mesmo que sentar e estar junto para a gente tentar avançar, para a gente tentar sensibilizar também a polícia militar todas as vezes que nós temos sido chamadas e o Comitê da População de Rua foi chamado para fazer cursos de sensibilização com os militares em diversos lugares do Estado de Minas. Todas as vezes que a gente tem sido chamada, a gente está disposto a comparecer, mas a gente precisa mudar uma cultura, que a gente sabe que não é só da polícia militar, que ela está na nossa sociedade como um todo e que ela está em outros órgãos públicos também, e isso precisa mudar. Nós nos colocamos aqui como Defensoria de Direitos Humanos à disposição para estar junto nessa luta, junto de vocês nessa luta, nessas lutas todas que a gente precisa travar contra essa violência. Obrigado, doutora Júnia. Quero passar a palavra agora. Eu vou deixar o coronel um pouco mais para o final, porque, como a gente está tratando muito a questão da polícia, é importante o coronel ouvir e depois fazer aqui um apanhado. Passar a palavra para o Zé Francisco da Silva, subsecretário de Promoção e Defensoria dos Direitos Humanos. Bom dia. Cumprimento a mesa aqui em nome dos parlamentares, o presidente da comissão, Cristiano, o deputado Rogério e a parlamentar, nossa querida Áurea. E a todos que estão participando, eu cumprimento na pessoa do nosso Anderson e da Mônica, fazendo parte aqui da mesa. Olha, eu vou seguir um pouco a proposta colocada aqui pelo presidente, no sentido de focarmos e não trabalhar numa linha de generalização. Eu quero começar, então, senhoras e senhores, dizendo de alguns resultados que é importante que a gente se situa e separe um pouco. Vou tentar conduzir, assim, dessa forma. Primeiro, dizer da importância da redução da criminalidade violenta, lesão corporal, estupro, etc., etc. Então, é um esforço de governo que as corporações encarnam através de vários equipamentos. Então, você tem aí de 2016, 2017, 2018, algumas quedas que são importantes. Então, um exemplo, no mês de janeiro de 2016, nós tínhamos 4.388, em 2017, 4.283, em janeiro de 2018, 2.819, crimes violentos. Março de 2016, 4.883, março de 2017, 3.823, março de 2018, 2.485. É muito claro. Quer dizer, alguma coisa aconteceu. Na verdade, algum esforço ou esforço foram feitos para que isso ocorresse. É muito claro. Não deixa dúvida, não deixa dúvida, de crime violentos. Bom, o que nós podemos pensar? Por que esse resultado? É uma qualidade. Uma qualidade no policiamento, a redução da criminalidade. O que aconteceu? Nós podemos atribuir a vários, mas alguns deles são muito práticos, são muito claros, são muito substantivos, são muito concretos. Bases comunitárias que foram sendo apresentadas ao longo que implanta em 2017, colhe, começa a colher definitivamente, e muito bem colher em 2018. Uma polícia especializada com tratamento, os princípios da polícia comunitária, essa técnica policial excelente por natureza, porque a base dela é o diálogo com a comunidade através das suas organizações, através dos próprios, dos próprios cidadãos. e isso é algo que nós precisamos de registrar, entender, e mais, e mais. Essa taxa, eu, conversando com um policial que trabalha essa questão e vem acompanhando isso ao longo de muitos anos, ele, então, levanta que esse trabalho ainda é mais acentuado onde você tem equipamentos de prevenção, equipamentos que envolvem a comunidade, envolvem as organizações, envolvem a juventude, envolvem, enfim, moradores, também nesse diálogo comunitário. Então, é um esforço, é uma inteligência e é uma técnica que está sendo feita. Bom, se está sendo feito aí, eu posso entender que eu também posso ter equipamentos para outras ações também, não é verdade? Então, situado isso, eu quero entrar um pouquinho nessa questão específica do policiamento suspensivo, possíveis excessos, e que ele é muito claro no uso diferenciado da força. O que acontece? Então, nesse momento em que o policial está em ação, ouvimos aqui um relato do Anderson, muito contundente, muito bem colocado, o que acontece? Eu acho que eu tenho que me preocupar com isso. Eu acho que fazer um registro e enviar para a corregidoria é um ato importante, tem que ser feito, é necessário, mas, olha, isso, o dano já veio, já aconteceu, ao final, é importante que se corrija, mas eu acho que eu tenho que atuar antes. Isso não pode ocorrer. Então, será que eu tenho equipamentos para isso? Será que eu tenho condições, através do que já se desenvolveu uma organização, as organizações estão importantes? Eu também acho que sim. eu acho que sim, eu acho que, por exemplo, vamos mapear isso, quando ocorre, como ocorre, por que ocorre, o que está acontecendo? Quer dizer, nós temos a academia para nos ajudar, nós temos pessoas especializadas nessa área para nos ajudar a refletir, de Fórum Nacional de Segurança Pública a organizações que nós sabemos da sociedade e das próprias universidades que ajudam a pensar e a formar, inclusive. Então, eu conheço, por exemplo, que foi uma luta, foi uma luta antiga dos policiais e hoje isso é uma realidade, tem um treinamento bianual. Por que, então, e se isso é tão recorrente, evidente, isso vem a público, esses deslizes, esses desvios? Então, eu acho que eu posso incluir no treinamento bianual essa questão e trabalhá-la de uma forma clara com especialistas, com especialistas policiais, com especialistas da academia, com especialistas N, porque ela é importante, claro, da mesma forma que é importante o policial ser adestrado e saber atirar, claro que é fundamental, a profissão dele é o único que pode fazer o uso da arma em defesa de si da sociedade e do outro. Então, é fundamental que isso seja feito bianualmente, mas também, junto disso, a abordagem, a abordagem, vários sistemas. Será que eu conheço um quilombo? Como é que isso está na formação do nosso processo civilizatório de brasileiros? É importante que conheçam a formação desse povo. As pessoas moram em várias regiões da cidade, e aqui o convite para discutir muito a periferia da cidade? Então, é importante que eu conheça essa formação e que eu conheça exatamente ali como se dão as relações, como se dão a formação, como se dão as organizações. É sim, é um policial de alguma forma exigido mais. É exigido mais. No termo da garantia, no termo da... Porque isso resulta na segurança das pessoas. Então, eu acho que a gente pode, através do treinamento e capacitação e dessa atualização de abordagens, através de capacitação e treinamento, melhorar essa relação. E a gente percebe muito, nesses momentos de manifestações e protestos, outro dia nós tivemos uma sessão, alguns aqui estavam lá, a polícia estava representada pelo coronel Wellerson, onde se discutiu isso, direita, protestos, manifestações, etc. Nesse momento, nós já observamos que, nesse momento, há uma diferença que também resulta em acontecimentos desfavoráveis para todo mundo, para as pessoas que estão se manifestando, exercitando o seu direito, manifestando, para o policial que está ali a trabalho porque é função dele dar garantia à manifestação e garantia ao transeunte, garantia ao cidadão que está ali no seu ir e vir, mas ocorre. E, olha, que não é por descuido, eu mesmo fui chamado há algum tempo para um grupo que foi constituído, coordenado pelo secretário de Segurança Pública, para constituir a figura do mediador social. Olha que bacana. Quer dizer, alguém que vem da sociedade ou vem de outras organizações do próprio Estado, formado em condições, com domínio de técnica, para, junto, entre polícia e manifestantes e movimento social e etc., fazer essa mediação. A polícia tem excelentes mediadores, eu os conheço, a gente sabe disso, não é verdade? E quantas vezes a gente já assistiu isso, o sujeito fazendo uma ação complicada e a polícia, através daqueles seus especialistas, chegam com o diálogo, com o diálogo e resolvem. O que eu acho que a gente precisa, inclusive, essa criação dessa figura de mediação do mediador social, ela está aí em curso e era importante que ela fosse, era uma ideia que veio, que partiu do nosso, então, secretário, em diálogo com o governador e com outros secretários, a criação dessa figura, quer dizer, o Nymar e Miranda, ele teve esse site, eu achei muito bacana, e nós temos, na própria Secretaria de Direitos Humanos, nós temos um núcleo com a superintendência que cuida, que lida com essa questão, nas áreas de ocupação e etc., essas pessoas, esses técnicos, vão e estabelecem essa relação. E isso é um passo, é um passo além, um passo civilizado é uma palavra pesada, mas é um mediador, uma pessoa em condições de fazer essas tratativas. Eu acho que vale a pena, que vale a pena quando esses índices que coloquei aqui, muito positivos, contrasta com outros índices que eu vi colocados aqui também, é o maior número no acompanhamento da letalidade, é o maior número em termos de Brasil. Aqui em Minas, o resultado é bem, graças a Deus, é bem diferenciado em relação, mas, enfim, de toda forma, é uma certa cultura. Se morre o cidadão em confronto com a polícia, se morrem muitos policiais. Então, isso nós precisamos de interromper e existem condições para isso, porque existe técnica para que você acompanhe e que também faça intervenção e mude um pouco essa curva. Da mesma forma, eu acho que como você tem o desvio de conduta, explicado por tantas formas, desvio de conduta, tantas formas explicadas, etc., etc. Eu acho que você precisa de introduzir também ações preventivas no caso da formação, da formação do policial, da formação continuada e da própria formação quando ele entra na academia, que é importante que ele, então, tenha, conheça esses medos para evitar a ocorrência de desvio de conduta. Se ele, de fato, vem, se isso acontece, então é importante que você tenha apuração clara, severa, para isso você tem os mecanismos já prontos, você tem a corredoria de polícia, tem a ouvidoria de polícia, tem o Ministério Público para conduzir e trazer isso à luz. Os controles também são fundamentais. Eu tive uma vez uma informação de um país que começou-se a montar a ouvidoria de polícia naquele local, isso foi na Irlanda. Os policiais se uniram e pediram que venha rápido. Por quê? É uma forma também de transparência do seu trabalho, se você está agindo bem. Isso também, ela é preventiva também, ela pode... Eu queria, só para fechar, já dei um bilhetinho aqui, lembrar que também o efeito da correção, ele é pedagógico. O caso relatado aqui pela nossa companheira Mônica. Triste, nós acompanhamos para e passo. Ao final, o que trouxe? O que trouxe? Por quê? Foi muito bem feito. Bem feito pelos que acompanhavam e davam assistência jurídica pela ouvidoria de polícia e pela corrigidoria. Não teve passar a mão, não. Ao contrário. Então, todos os quatro policiais naquela ação, além de identificados, foram encontrar materialidade. Então, estão respondendo por lesão corporal, constrangimento ilegal, violação de domicílio, extorsão mediante sequestro, falsidade ideológica e sequestro e caixa privada. Não são poucos crimes, não. Então, essa ação da própria polícia, através da ouvidoria, que é externa, em ação conjunta com a corrigidoria, chega no resultado que ele é uma medida pedagógica também para os demais. Olha, preste atenção. Você pode ser criminalizado por uma ação desviante, incorreta e que faz muito mal. Faz mal para a sociedade, e, principalmente, para a corporação. Ela vem a foco, vem o foco. Aqueles que cometeram traz, não são os seus nomes, mas é a corporação, polícia militar. Bom, mais uma vez, espero que esse debate, essas discussões, levem, então, a modificações de medidas que façam com que essa evidência desse desvio nós possamos reduzir, reduzir quase a zero. Obrigado. obrigado, subsecretário, José Francisco. Obrigado pelas informações, esclarecimentos, e lembrando ao senhor do nosso requerimento aprovado aqui hoje, pedindo apoio da Secretaria de Direitos Humanos para nos ajudar via Subsecretaria de Juventude na mediação da relação, junto aqui com o nosso Tenente-Coronel o Fábio Almeida, na relação com a juventude do Barreiro, da pista de skate, para que a gente possa ter uma tranquilidade das manifestações culturais naquele local. Pois não, eu farei isso. Obrigado. Passo a palavra agora para o Matheus Cobut Salles, delegado, coordenador de operações da Superintendência de Investigação. Bom dia a todos. Acho que é boa tarde já, cumprimento a todos os membros da mesa e na pessoa do deputado Cristiano. Obrigado pelo convite, deputado Rogério Corrêa. Vou tentar ser o mais breve, mas quando a gente fala de polícia, a gente vê, está muito em voga hoje aqui nessa reunião, a atuação da polícia. nós temos que lembrar que a polícia é uma instituição de Estado. Como instituição de Estado, nós temos, lá no filósofo Thomas Hobbes, ele falava que a polícia, que o homem é lobo do próprio homem. O que significava isso? Que o homem tinha o desejo de tomar conta de ser o semelhante. Por isso, nós vivemos aí em uma espécie de contratos. Os próprios homens realizam um contrato social para uma convivência pacífica, convivência sem que nenhum tome conta de ser o semelhante. E, para isso, nós temos aí as polícias. A polícia é uma instituição assim, sui generis, a gente fala que é sui generis porque a polícia, a polícia é concedida, é legitimado o uso da força. É o uso da força justamente para garantir a ordem pública, garantir a convivência das pessoas, garantir o direito das pessoas. Mas, por óbvio, quando a gente fala de uso da força, nós temos que lembrar também da questão dos direitos humanos. Nós temos aí os tratados, os tratados internacionais de direitos humanos. Nós temos a Declaração Universal dos Direitos do Homem, lá, firmada em 1948. Então, a questão dos direitos humanos, ela é muito enfatizada no âmbito das corporações, das polícias civis, civil, militar, federal, rodoviária federal. No próprio curso de formação, e os próprios cursos de aperfeiçoamento também. Os direitos humanos, eles são o carro-chefe dos cursos de formação policial. Então, pessoal, senhores deputados, senhores membros da mesa, a gente fica muito feliz com essa oportunidade de discutir isso. Por óbvio, a utilização da força pelas polícias, ela tem limite, ela encontra limite. E não falo somente da utilização da força pela polícia, a utilização da força pelos próprios cidadãos. Que um cidadão, ele pode, inclusive, se utilizar da força para se defender. E, quando se defender, é até mesmo contra uma prática abusiva das polícias. Então, a utilização da força encontra limites impostos pela lei, impostos pelos tratados internacionais. A utilização da força é estritamente proporcional ao necessário. Está certo? falando de dados com referência à violência policial, nós temos aí que os dados, a gente coloca aí o homicídio como principal indicador de violência utilizado aí pelas Nações Unidas. E, quando a gente fala de violência policial, nós temos aí o homicídio também como principal indicador de violência das polícias. Só que nós temos aí esse indicador, ele é voltado aí quando a gente fala de utilização da força da polícia e levantamento de dados estatísticos nesse contexto. Nós temos aí a atuação da polícia, a atuação, a reação das polícias, que a gente colocaria em uma legítima defesa, em um estrito cumprimento do dever legal, seriam as atitudes excludentes de licitude, abarcadas aí pela, legitimadas aí pela legislação processual penal. E também teríamos aí a utilização, nos dados estatísticos, nós temos aí a questão também daquelas forças, daquelas agentes de segurança que se envolvem em uma reação com o uso da força, levando a óbito ou a lesão a uma terceira pessoa. e nem sempre esse policial, esse agente de segurança, ele está a serviço. Então, toda vez que é necessária a utilização da força, eu tenho certeza que os órgãos de segurança, quando a gente falou órgãos de segurança, todas as polícias, a secretaria, o governo, essa comissão aqui muito honrada de direitos humanos, todos os órgãos de segurança são canais para a população. Nós temos as corrigidorias de polícia, nós temos a ouvidoria de polícia, nós temos as comissões, as comissões do Ministério Público aqui da Assembleia, até da Câmara dos Vereadores, são todos órgãos que podem, são todos canais de comunicação que se aproximam da sociedade e que recebem eventuais denúncias relativas a abusos cometidos por alguma intervenção policial. E eu tenho certeza que todas essas notícias, elas são devidamente verificadas e aquelas que são concretizadas, as providências são tomadas no âmbito das corporações. não somente pelas corrigidorias, nós temos as delegacias de área do Estado inteiro no âmbito da Polícia Civil, elas recebem ocorrências realizadas por cidadãos denunciando alguma prática de utilização excessiva da força por parte de policiais, seja policiais civis, seja policiais militares. isso não quer dizer que o policial vai ser repreendido. Claro, por quê? Por que eu digo isso? Porque todo fato tem que ser apurado, mas verificando a procedência de tal denúncia é certo de que as providências serão tomadas, porque qualquer sociedade politicamente organizada, e aqui nós temos um Estado democrático de direito aqui no Brasil, qualquer sociedade politicamente organizada precisa de instituições fortes e instituições com credibilidade da sociedade. Então, eu acho que era o que eu tinha para falar, presidente, e eu coloco minha disposição de todos aí, eu agradeço o convite e agradeço aqui a participação. Obrigado, doutor Matheus Salles, deputado Rogério Corrêa está pedindo para fazer aqui uma questão de ordem, uma fala, e depois nós vamos ouvir o Wagner Dias, representante da Comissão de Direitos Humanos da OAB, e fecha a nossa fase de falas da mesa, o tenente coronel Fábio Almeida. Bem, presidente, deputado Cristiano, e todos que acompanham a nossa audiência pública, que estão aqui na plateia e os que fazem parte também da mesa de debate. Vocês me desculpem solicitar uma fala antes e também não ter participado de todo o debate, mas nós estávamos primeiro com votação no plenário, como eu sou o primeiro secretário, eu que faço a chamada e organizo a votação. E, segundo, que nós estamos agora, e eu por isso pedi para falar antes, nós estamos com o fórum de moradores de rua, situação de rua, estamos tendo esse fórum agora, e eu e o deputado André Quintão que ficamos responsáveis por este fórum. Ele também tem muito a ver com o assunto que está sendo tratado aqui, e o fórum se encerra agora entre meio dia e uma hora, eu e o André precisamos fazer o fechamento. Vocês vão desculpar eu ter solicitado antes e ter que sair. eu queria cumprimentar toda a mesa de trabalho, fazê-lo em nome do Cristiano, que é o nosso presidente, e mais uma vez parabenizá-lo pela atuação na presidência da Comissão de Direitos Humanos. A Comissão de Direitos Humanos tem uma tradição aqui na Assembleia Legislativa de defesa intransigente dos direitos das pessoas individuais, coletivos, em todos os aspectos. E o Cristiano é um jovem deputado que tem honrado esse trabalho da Comissão de Direitos Humanos e o Cristiano. Então, eu quero, mais uma vez, parabenizá-lo por trazer este tema que nós já tratamos aqui em outros aspectos, mas que ele é constante. e também cumprimentar mesmo em nome da nossa vereadora, Áurea Carolina, espero que futura deputada federal vamos acertar lá as leis também, lá na Câmara Federal, que precisam ser acertadas do ponto de vista social. Então, é um prazer tê-la aqui, Áurea. Bem, pessoal, eu queria fazer uma abordagem sobre essa questão da violência em territórios periféricos, abordando um pouco o conteúdo sempre necessário dessa discussão, mas contextualizando com o momento que nós vivemos no Brasil e as pressões que são feitas para se resolver isso da forma da violência e não do acúmulo que a sociedade fez até hoje defendendo os direitos humanos. Infelizmente, o quadro no Brasil é grave, eu não vou me alongar nisso, mas o aumento da recessão econômica tem levado ao desemprego, à miséria. Então, a tensão na sociedade aumenta, porque os mais pobres estão perdendo direitos que adquiriram às duras custas e ainda insuficientes e que agora vê isso tudo ruir. O desemprego no Brasil chega a mais de 14%. Entre empregados e semi-empregados, nós já temos no Brasil 24 milhões de pessoas. esse desemprego na região metropolitana de Belo Horizonte é enorme e ele é maior nas periferias, vai atingir mais os negros, as negras, vai atingir o povo LGBT, vai atingir mais as mulheres, ele atinge também de forma diferenciada os mais pobres. É isso que a gente vê acontecer em cada cidade grande, em cada capital desse país. Então, nós vivemos um contexto que é o contexto de aumento da miséria e, portanto, aumento das contradições na sociedade. E, quando esse aumento da contradição existe, um setor da sociedade se organiza para resolver isso de forma equivocada, mas que tem um certo apelo na sociedade. Não é à toa que o Bolsonaro, dizendo aquele monte de coisas que a gente não concorda, consegue ter ainda 11%, 12%, 13% da sociedade, que são milhões de pessoas, se você for ver bem, e que são pessoas ou muito ricas ou o pequeno burguês que quer ser muito rico um dia e acha que vai se aliar a esse tipo de política que criminaliza setores da sociedade e que tensiona para que a solução diante dos mais pobres e dos oprimidos seja a violência. Então, há um certo acordo de uma parte minoritária da sociedade, mas muito barulhenta e poderosa, para que as medidas sejam as medidas de repressão. Bandido bom e bandido morto, e assim vai. Programas de rádio e televisão que colocam a violência policial e desse setor rico da sociedade como solução dos problemas sociais. Não é isso? Isso vai ampliando na sociedade. Então, essa contradição vai ficando mais exposta quanto mais a desigualdade aparece. Se nós não entendermos assim, nós não vamos entender nada de como agir em relação a isso. Essa pressão, ela é tão grande que aumenta-se também os movimentos sociais que lutam por direitos organizados nas periferias. Neste caso, por exemplo, da cultura é também um movimento organizado que se faz na periferia aqui de Belo Horizonte, no Barreiro, que tem uma tradição operária grande e que tem uma tradição, portanto, da juventude também se organizar, que é até referência que tiveram nos pais, nos avôs, nas lutas de classe que ocorrem no Barreiro. Isso tudo precisa ser entendido nesse aspecto do ponto de vista sociológico. E aumenta, portanto, a organização e aumenta a tendência à repressão e a exigência de setores, como eu disse, pela repressão. Não é à toa que, agora, recentemente, vimos a utilização da polícia militar até de jatos d'água, como foi aqui colocado, para dispersar professoras de educação infantil, professoras, porque é 99,9% de mulheres que eu estive na Assembleia delas, a hora também, são jovens, mulheres que estão cuidando das crianças do povo, especialmente da periferia, através de um mês. Mas também das professoras do Estado, que foram atacadas porque fechavam rodovias, porque defendem o direito de ter um piso salarial na avenida que os ricos, etc., não gostam que seja fechada, portanto, a tendência é reprimir esses movimentos, tudo faz parte desse pacote. Aqui, recentemente, nós vimos e fizemos uma audiência pública daquele caso, eu esqueci o nome do rapaz, um negro, que foi assassinado dentro de um carro em ouro preto, porque iam para uma... Igor, era um duelo de MC que eles iam participar, mas, como eram negros que estavam no carro, o tenente abordou, já eram suspeitos e, portanto, o rapaz acabou morto, com um tiro na cabeça. Um negócio horroroso. Nós fizemos aqui uma audiência pública, ainda veio aqui deputado defender que nós estávamos atacando a polícia militar, quase que deu sequência ao que aconteceu lá aqui, porque existem aqueles que acham que é correto fazer isso, porque precisavam de fazer a abordagem. Afinal de contas, era um duelo de MC, que diabo é isso? Que cultura é essa? Não se entende como cultura? O setor não entende. Então, isso faz parte. E o mais extremado de tudo isso são os grupos de milícias que começam a aparecer, também começam a aparecer por força de um setor da sociedade que dá apoio a esse tipo de milícia. Lembremos o caso mais extremo que foi o assassinato da Marielle, aliás, três meses sem resposta da companheira Marielle, presente Marielle, que foi um verdadeiro absurdo que o mundo inteiro visualizou aquilo, quer resposta, e até hoje não tem, mas todos nós sabemos. São milícias que se organizam à sombra do Estado, assim como se organizam para dar tiros em caravanas do presidente Lula no Rio Grande do Sul, através de latifundiários, de grandes empresas. Então, tudo isso tem a marca da raça, da etnia, da luta de classes e também de gênero. Isso faz parte de um pacote. Pois bem, pessoal, uma posição é essa que a gente vê. Às vezes, fácil de ser dita, bandido bom e bandido morto, tem que bater medo, tem que prender, aumenta a pena de morte, faz pena de morte, aumenta a pena para a idade, baixa isso de 16 para 14, como se isso fosse resolver um problema que é o problema mais global. E outros que você tem que reconhecer isso, mas de outra forma. Então, o Zé Francisco colocou muito bem aqui, eu citaria alguns exemplos. Por exemplo, a formação da SEDPAC aqui em Minas Gerais foi um avanço, ela precisa ser mais equipada, mas é uma secretaria importante, porque ela vislumbra um problema e coloca pessoas que vão buscar resolver esse problema à luz do que existe. Aqui nessa legislativa, para nós aprovarmos a SEDPAC foi um horror. Tanto ela quanto a Secretaria de Desenvolvimento Agrário, que é para os pequenos produtores, agricultores familiares e reforma agrária. Então, o que é para os pobres é tido como gastos. Como que o Estado tem tanto gasto e está fazendo duas secretarias? Mas por que não terminam com a secretaria dos grandes latifundiários, que, aliás, não precisam do Estado como precisam dos pequenos? Por que ter outras secretarias e não pode ter a SEDPAC, que vai olhar os negros, as mulheres, o povo LGBT, a juventude? Então, são concepções distintas. O que é para pobre, o que é para os oprimidos, é sempre visto como gasto, é sempre uma dificuldade, mas é fundamental de tê-la. Então, a SEDPAC é um exemplo. Dentro delas, as mediações de conflito. E dentro da Polícia Militar tem também compreensão de que você precisa fazer da Polícia Militar uma mediação de conflito, senão o essencial que é a repressão. Mas não é isso que predomina, infelizmente, não é isso. Tem um outro projeto de lei aqui na Semelha Legislativa, que ele procura refletir a mesa de diálogo, também instituída no governo Pimentel, que estabelece uma mesa para você, vendo os conflitos, mediá-los, em especial para a ocupação de terras na área rural e ocupação de terrenos na área urbana. Eu não consigo aprovar esse projeto aqui. A direita colocou na cabeça que aprovar isso aqui é incentivar a baderna das ocupações por moradia, da baderna das ocupações de terra, que isso é coisa do MST, do MLB e etc., e que isso não pode ser aprovado. Eu não consigo aprovar isso aqui. Eles criaram, junto aos latifundiários, os setores conservadores, FIENG, etc., uma pressão tão grande que um projeto que faz mediações de conflito para que você possa atuar em casos como esse, nós não conseguimos avançar. Enfim, pessoal, nós temos que ter uma nova visão de como enfrentar esses problemas que existem do ponto de vista dos direitos humanos. essa é a grande questão que nós aqui estamos debatendo. E várias lutas, felizmente, têm fortalecido isso. E nós não podemos desistir dessa luta, porque ela é também uma luta de resistência. Então, aos jovens que estão na periferia, o caminho é esse mesmo, se organizarem. E a gente aqui no Parlamento, Áurea e Cristiano, nós temos a tarefa de estar buscando com vocês as soluções do ponto de vista democrático para essa questão. Então, parabéns mais uma vez e boa reunião para todos. Obrigado, deputado Rogério Correia. Sua fala me lembra o período que eu estive no PRONAS, Programa Nacional de Segurança com Cidadania. Houve um esforço, Áurea, no governo do presidente Lula, Tasso Genro era ministro da Justiça, da gente ter uma nova perspectiva das políticas de segurança pública. hoje, quando a gente fala em segurança, qual que é a primeira medida? Chamar a polícia. Tem um problema, vamos chamar a polícia. Quanto deveria ser a última? Mas o Estado brasileiro, ele não se faz presente na vida das pessoas, não faz a disputa do sujeito, não garante os seus direitos. Então, quando você percebe os países mais desenvolvidos têm melhores indicadores, isso está estritamente ligado. Não é só o que você desembolsa de recursos para a segurança, porque o Brasil não gasta pouco. Se somar o que hoje nós temos no orçamento federal, o último orçamento que eu analisei em 2017, me parece, é quase 10 bilhões para a segurança, é o mesmo montante para a saúde e para a educação. Então, não é pouco. Quando você analisa que nós temos a terceira maior comunidade carcerária, ou se não, o maior número absoluto, quer dizer que tem alguma coisa funcionando, mas funcionando contra quem? ou para quem? Então, isso tudo nós temos que fazer uma revisão. Se o Estado, quando eu falo Estado, eu penso município, União, eu penso o Estado em si, os governos estaduais, não entenderem que precisa fazer a disputa no bom sentido do sujeito, especialmente a juventude, para que não seja assediada e tenha um percurso formativo que não é o que interessa para a sociedade, aí o Estado só se fará presente nesse momento, na adoção da medida, da punição, da prisão. Então, a gente também tem que discutir sobre esse viés. O problema é que o debate da segurança ficou muito monopolizado para alguns setores, a sociedade é quem interessa, ela se absteve de fazer essa discussão. E eu acho, Rogério, nós temos que fazer, Viola, uma discussão sobre um novo modelo de segurança, junto com a polícia, junto com a polícia civil, a polícia militar, junto com os órgãos de justiça e promoção do direito no Estado, enfim, podemos imaginar um novo modelo. O Rio Grande do Sul iniciou, na época do Taço Jânio, o Rio Grande do Sul da Paz. O Pronace me ensinou muito isso. Durante dois anos, eu monitorei as ações de prevenção, violência e criminalidade nas seis cidades mais violentas da região metropolitana. E é notável, é notável. Então, é isso que nós vamos precisar fazer. Não temos como abrir mão da repressão, essa é a verdade, não vou fazer discurso aqui demagogo, não precisa mais da polícia, não. Precisamos. Isso daí é igual infecção. Tem hora que a febre fica muito alta, se você não der a nova algina para baixar a febre, você morre. Então, ainda precisamos desse mecanismo. Mas o problema é que o que temos hoje é apenas esse mecanismo. Você tem algumas iniciativas pontuais de uma secretaria, da própria polícia, que trata um pouco a prevenção. O Coronel Milagres, muito amigo meu no Rio de Barbacena, foi premiado por um projeto de acompanhamento contra a violência doméstica. Então, você tem iniciativas que são pontuais, mas você precisa ter uma política pública, aprovada em lei com orçamento garantido dentro de um novo modelo. Nós vamos conversar isso depois. Acho que nós temos que conversar isso aqui na Assembleia, posteriormente. Bem, vamos lá. Temos aqui para encerrar o Wagner Dias Ferreira, que é membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB e fechará para nós o Tenente Coronel Fábio Almeida. Boa tarde para todos. Eu venho a essa reunião representando o doutor William Santos, que é o presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB. queria cumprimentar as autoridades presentes na pessoa do deputado Cristiano Silveira, cumprimentar os segmentos marginalizados da sociedade que encontram voz na gabinetona na pessoa da vereadora Áurea Carolina, agradecer a todos os presentes aqui que têm emprestado a essa reunião uma energia importante com as manifestações que têm feito, na medida em que palavras em favor da diversidade, da comunidade, em defesa de direitos humanos e da cidadania têm sido ditas aqui. A energia que vocês emprestam como manifestação de vocês é importantíssima. E fazer uma manifestação simples, porque agora tem o império da fome também, então, a gente tem que encurtar o que tem a dizer. só dizer que a Ordem dos Advogados do Brasil é da essência da advocacia falar em nome da pessoa perante o judiciário. A Ordem dos Advogados do Brasil automaticamente fala em nome da sociedade em alguns de seus clamores que não são ouvidos pelos órgãos oficiais. E a Comissão de Direitos Humanos dentro da Ordem dos Advogados tem essa função de ser um amplificador na voz das pessoas que estão tendo os seus direitos reduzidos. Então, o doutor William Santos, desde que assumiu, já vão fazer nove anos que ele está à frente da Comissão de Direitos Humanos da UAB, tem sempre acolhido todas as demandas que chegam e dado a elas um direcionamento onde se busca efetivamente transformar aquilo num efeito cascata para que todas as outras que vão naquela esteira também sejam, se não eliminadas, ao menos bastante reduzidas. Então, todo tipo de demanda de violação de direitos humanos ou de necessidade de promoção da cidadania tem sido acolhidas na Comissão e tem sido levadas adiante. Uma voz que já falou aqui antes de mim, da senhora Mônica, mostra isso claramente, foi acolhida na Comissão e na Comissão encontrou a primeira voz de solidariedade com a situação que ela estava vivendo. É nosso propósito agradecer o deputado Cristiano Silveira pela iniciativa, parabenizar e sugerir que continue trazendo aqui nessa Comissão, como já disse o deputado Rogério Corrêa, é da natureza da Comissão, mas é importante continuar sempre trazendo essa voz para dentro do Legislativo para que cada vez mais isso vá se consolidando, se tornando lei, se tornando emenda constitucional e sendo institucionalizado até que passe a fazer parte da cultura do povo de Minas Gerais, a eliminação ou a redução ao máximo das violências praticadas. Eu agradeço a oportunidade, agradeço o convite e parabenizo mais uma vez pela iniciativa. Obrigado, doutor Wagner, Levo o nosso abraço para o doutor Elen Santos, Comissão de Direitos Humanos da OAB, sempre parceira e presente aqui na nossa luta. Agora, com a palavra, antes, pessoal, eu quero combinar com vocês as intervenções. Normalmente, nós fazemos cinco inscrições, parece que houve pedido de mais intervenções do público, então, nós estamos passando para dez intervenções, mais do que isso, a gente inviabiliza os encaminhamentos até pelo avançar da hora. Então, nós vamos garantir dez intervenções de quem desejar falar. Aqui no microfone, após a fala do Tenente Coronel. Ok? Tenente Coronel Fábio Almeida, o senhor tem a palavra. Bom dia a todos. Bom dia, deputado Cristiano Silveira, ao qual cumprimento os demais membros da mesa, vereadora Áurea, ao que eu tive o prazer de conhecê-la no Carnaval, numa situação até fora da normalidade, né, vereadora? Me ligou de madrugada em relação ao problema que aconteceu no Barreiro. Algumas semanas atrás, nós tivemos uma reunião muito produtiva lá no comando de policiamento da capital, envolvendo aí a organização dos eventos culturais na Serra. Acredito que estamos caminhando bem na Serra, com o apoio da Polícia Militar, para garantir a segurança do cidadão que frequenta esses eventos. Eu sou o comandante hoje do VGE II Batalhão, representando a Polícia Militar. talvez aí o batalhão em Belo Horizonte que mais tenha sob sua responsabilidade comunidades, né, e dentro do contexto da nossa discussão aqui, periferias, né, nós temos lá sobre a nossa responsabilidade o Alto Vera Cruz, né, a Serra, o Papagaio, e o Moro das Pedras, e por aí vai. Então, é uma preocupação muito grande que nós temos em relação à atuação policial nesses locais. eu anotei tudo o que foi dito aqui, anotei todas as falas, aquilo que realmente tem a ligação direta ou indireta com a atuação policial militar na área operacional, isso tudo eu vou levar para o comando geral, vocês podem ter certeza disso. Na minha vida profissional durante meus 23 anos, né, a grande maioria como operacional, na área operacional e à frente de áreas realmente de comunidades, já trabalhei na área do Cabano do Pai Tomás, fui comandante de companhia em Betim na região do PTB por muito tempo, da Alterosa, então, é uma atividade que eu acho importante essa aproximação realmente da comunidade e o trabalho junto. Durante o intervalo, eu estava até conversando com a vereadora Áurea e com a senhora Mônica sobre essa questão de que realmente muitas das coisas que vêm acontecendo é falta de diálogo. Poderia ter sido resolvida de uma forma preventiva em uma reunião anterior, já que o foco muitas das vezes fala sobre o evento hip-hop, às vezes, uma reunião anterior junto com os representantes da Polícia Militar, você poderia resolver e planejar em conjunto essas atividades, os eventos, que aí, com o planejamento conjunto do organizador com o poder público, nós não temos problema, que é uma diretriz, inclusive, que a gente tem utilizado na Serra. eu faço questão de falar com os militares que estão à frente do comando, do policiamento desses eventos nas comunidades, que participem, tentem, juntamente com o organizador e o poder público, planejar em conjunto, que aí, na hora que chega no momento do evento, não tem problema. A gente consegue, não tem problema. Na Serra mesmo é um exemplo, já não temos, há um bom tempo não temos problema na Serra em relação aos eventos culturais lá. Eu vou tentar ser bem rápido e tentar sintetizar a minha fala em cima de alguns tópicos. O deputado Cristiano, ele foi muito feliz no início, na minha opinião, quando ele diz que a gente não pode generalizar. E eu falo isso também pela própria Polícia Militar. Qual que é o perfil do policial militar hoje? Muitos deles, eu até posso falar pela maioria, ele é oriundo da periferia. Ele é um retrato hoje do que nós temos na sociedade. São pessoas simples que buscam uma vida melhor e acharam um caminho em cima de uma instituição que talvez seja a mais democrática do poder público em que ele entra saindo da periferia, entrando como soldado e se torna comandante geral. Talvez seja uma das poucas instituições em que ele dá essa oportunidade sendo extremamente democrática. Então, como nós somos retratos da própria sociedade, nós temos 99,9% de bons profissionais e temos uma minoria realmente que comete desvio de conduta. É um caso até da senhora Mônica que já foi até repassada aqui, que foi apurado, que foram identificados os autores e realmente tem que ser punido numa situação dessa. Eu até trouxe alguns dados sobre a questão de denúncias de violência policial, denúncias, dados da própria ouvidoria do Estado, do período do dia 1º de janeiro de 2017 até o dia 11 de junho desse ano, foram 590 denúncias de atuação policial e todas elas apuradas, procedentes 26 e ainda em andamento cerca de 348. Ou seja, a Polícia Militar nos seus 243 anos não compactua com esse desvio de conduta. qualquer denúncia junto à ouvidoria, junto com a corrigidoria é apurada, as providências são tomadas, inclusive com o retorno àquela pessoa que fez a denúncia. Isso é institucionalizado. E muitas das vezes a gente generaliza que a Polícia Militar é violenta. Não, um militar pela própria sua iniciativa em um determinado evento, a decisão própria dele é que eventualmente comete um tipo de abuso. E esse abuso quando ele é denunciado, ele é apurado. Então, esse era o primeiro ponto que eu queria levantar aqui. O segundo ponto é a questão da formação dos policiais, que foi até dito. Eu também já tive a oportunidade de trabalhar. Nós estamos evoluindo ano a ano. A cadeira de direitos humanos é uma das principais em todos os cursos da Polícia Militar. Nós estamos aí revisando, inclusive, a nossa diretriz de direitos humanos, uma nova diretriz que deve ser publicada esse ano ainda, tendo como base as origens das polícias. Lá no século XIV, onde a polícia foi, lá na França, na questão da cavalaria, em que a polícia foi criada com um único foco, proteção de vulnerável. Então, nós estamos resgatando esses conceitos de uma polícia que vai proteger o vulnerável, que vai trabalhar junto com a comunidade e que, em conjunto com a comunidade, resolva os problemas. a nossa formação já contempla isso, a questão de direitos humanos, de polícia comunitária, tanto que a gente tem vários projetos, acredito que a maioria já deva conhecer alguns deles, nós temos o PROERD, em que um policial militar vai dentro da sala de aula das escolas, da periferia, mostrar os perigos do uso e do tráfico e da violência. Talvez um dos projetos de maior sucesso da Polícia Militar, uma formatura do PROERD, é uma festa, porque ali nós vamos, através de 10 lições, mostrar um futuro melhor para aquela criança, e que aquele futuro seja longe das drogas. Temos aí o Juventude Polícia, também aí, com pessoas da periferia, ele é aplicado na região ali do confisco, na divisa com contagem, em outras regiões, em Venda Nova, inclusive, então são projetos, assim, que dá preocupação da Polícia Militar com a própria sociedade, e outros, eu até enumerei outros aqui, ações cívicos, sociais, projeto Bom de Bola, Bom de Escola, em que as crianças das comunidades, eles vão para dentro do quartel e tem um instrutor da Polícia Militar para jogar bola, então há uma preocupação, também, da Polícia Militar nesse sentido. Sobre as denúncias, eu falei, e outro item que eu gostaria de salientar aqui, que eu também trouxe, é da contribuição da Polícia Militar como instituição no controle da violência nas comunidades. Eu trouxe algumas estatísticas interessantes aqui. Por exemplo, na questão do Alto Vera Cruz, se nós compararmos aí os dados de violência do ano passado com desse ano, nós temos uma queda lá de 14,47% no número de homicídios e roubos na região. E outras que eu trouxe aqui, que eu não vou me delongar citando dados, a contribuição da Polícia Militar, também na questão de redução e de controle da criminalidade. Talvez seja aí a última fronteira entre o bem e o mal da Polícia Militar. É como bem disse aqui, nós temos que melhorar alguns aspectos, temos, e nós estamos aqui para isso, nós estamos aqui para ouvir as demandas da comunidade, eu anotei todas aqui, nós estamos abertos ao diálogo sobre a questão do hip-hop, eu até anotei aqui, passei para a hora o telefone do comandante e até no intervalo eu liguei para ele e conversei com ele. Ele está lá aguardando o contato para, juntamente com o Tenente Coronel Silvio, com o comandante lá do Barreiro, eles ouvirem as demandas aqui de vocês, que o evento transcorra, a Polícia Militar não é contra evento nenhum, não, nós estamos no evento exatamente para garantir a segurança de quem participa do evento. Se eventualmente acontecer algum desvio de conduta, que seja apurado e que eventualmente seja punido também, igual a qualquer outro segmento da sociedade, não somos diferentes de ninguém, não. Então, em relação a esse evento, eu anotei naquele intervalo, eu fui lá fora, liguei, passei a demanda para ele, ele está aguardando o contato de vocês lá. E eu tenho certeza que, através do diálogo, se vocês chegaram em um acordo, nós teremos esse evento às quartas-feiras da melhor forma possível, inclusive com a Polícia Militar no local, para garantir a segurança de todos. Os requerimentos aqui, os que foram citados sobre a atuação policial, eu anotei, será feito, o nosso comandante-geral, o coronel Elvett, ele é extremamente aberto às sugestões, isso será levado a ele, hoje ainda, já vou mandar um relatório preliminar da nossa reunião aqui, e, para encerrar aqui a minha fala, dizer para todos vocês que nós estamos de portas abertas para ouvir as demandas da sociedade. Procurem a fração policial mais próxima, conversem com o comandante mais próximo, eu tenho certeza que, através do diálogo, nós vamos entrar e encontrar um caminho que vai satisfazer a todos. Ok? Um bom dia a todos, eu estou à minha disposição. Agradecemos aqui a participação do Tenente Coronel Fábio Almeida, comandante do 22º Batalhão de Polícia Militar. Pessoal, nós vamos então agora às inscrições, eu vou pedir aos companheiros, claro que todos precisam falar, têm a necessidade de falar, mas tentar ter a objetividade nas falas, porque a nossa mesa, inclusive, por compromisso dos convidados, está um pouco ficando esvaziada, esvaziada. Bil, você podia ser a Mônica pular para o lado de cá, porque o barco está inclinando para o lado de cá, para a gente ficar... Até porque a TV está focando a gente. Vamos lá, está inscrito aqui a Paola Abreu, da Diretoria de Políticas para a Juventude, de qual instituição, Paola? PBH, e depois o Adriano de Santos. Você tem a palavra no microfone que é à sua esquerda. Boa tarde a todas e a todos. Eu me apresento aqui como responsável hoje dentro da equipe da Diretoria de Políticas para as Juventudes, que está localizada dentro da Secretaria Municipal de Assistência Social. Mas não posso deixar de falar que hoje eu ocupo esse lugar por uma força e uma atuação, enquanto uma resposta em um resultado da atuação organizada dos coletivos de juventude que atuaram e atuam hoje na incidência política para garantir os direitos das juventudes. Eu sou da Regional Barreiro, gostaria de enfatizar que dentro do meu processo de militância histórico e familiar na atuação na pista já vivenciei esses momentos de repressão policial e hoje nessa nova fase da luta uma compreensão da necessidade dentro da gestão pública no entendimento da morosidade da nossa atuação o processo da gestão pública e da execução das políticas é um processo moroso mas que a gente não pode fugir da responsabilidade que nos cabe e nos foi concedida pelas pessoas pela composição social e principalmente por cada setor que aplique e executa as políticas e as leis então gostaria de ressaltar que é um compromisso da diretoria o enfrentamento que mais do que só uma representação institucional tem um histórico de luta mas ressaltar também a emergência que nós temos de um diálogo institucional principalmente no entendimento do que são essas culturas juvenis e qual é o objetivo dessas organizações e coletivos de juventude na atuação nos territórios atuar num espaço como a pista de skate do Barreiro é trazer uma proposta de formação cidadã e principalmente atuar contra a atuação da milícia que vem nesses buracos que a gente tem de acesso aos direitos principalmente no campo das juventudes não vou prolongar essa minha fala gostaria de ressaltar esse nosso compromisso de dizer a dificuldade e essa proposta colocada enquanto alguém que vem do movimento social e que se responsabiliza com a pauta e que participa desse diálogo junto com a subsecretaria do estado de juventude para que a gente consiga alinhar com a polícia esse entendimento e essa compreensão mas principalmente a responsabilização quando nós somos os representantes da força do poder os representantes do poder executivo com as pessoas a gente não pode mais aceitar e nem atuar contra a vida se nós estamos enquanto executivo indo contra a lei nós precisamos ser responsabilizados então essa compreensão ela tem que estar junto nós estamos aí dispostos ao diálogo estamos dentro desses espaços acompanhando as audiências e principalmente essas reuniões das comissões essa reunião desse grupo que foi puxado pela gabinetona com a polícia militar secretaria de cultura o batalhão regional de Belo Horizonte a secretaria municipal de cultura e a regulação urbana e dizer que todos os esforços possíveis dentro dessa morosidade estão sendo colocados agora o que vale é respeitar principalmente e ativar o radar porque essas problemáticas colocadas elas já estão com os resultados as propostas de solução dos problemas apresentadas pelos coletivos fórum das juventudes traz aí a plataforma violências contra as juventudes com dez eixos de atuação em segurança acesso à justiça novo modelo de segurança cidadã e principalmente colocar dentro da nossa da nossa caixinha do executivo a nossa caixinha da gestão a compreensão do que já está sendo colocado pelos movimentos que é nós não estamos falando de uma segurança pública com um conceito lá nós temos que tratar de segurança cidadã com o conceito atual e com as culturas colocadas essas novas produções culturais das juventudes obrigado Obrigado Paola Agora o Adriano Santos e depois a Aide Frota 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 Está certo? Quem que é a Aide? Cadê a Aide? Está correto? Meu cordial boa tarde a todos Eu sou meu nome é Adriano como já foi dito morador do Morro do Papagaio 48 anos desde sempre morei lá também já sofri violência policial e tive casa arrombada já me bateram e tudo mais inclusive mas nunca prestei nenhuma queixa nunca fui contra não relatei nada até então beleza mas o que me trouxe aqui hoje é agradecer a vereadora Alder que através do gabinete dela estou presente que no último dia 4 de abril no Morro do Papagaio pela intervenção da Polícia Militar eu tive a notícia que tinha acontecido algo com o meu filho mas até então não sabia o que tinha acontecido cheguei estava cheio de polícia na rua BOP e tudo mais procurei informação com eles sobre a situação inclusive começaram a me dar informação mas tinha um cabo lá que foi super mal educado não quis falar vai para o pronto-socorro que lá você fica sabendo detalhe beleza então no beco pela intervenção da Polícia Militar de acordo com relatos lá no momento que a Polícia não quis me dar o pessoal que estava lá me passaram que a Polícia cercaram o beco e abordaram as pessoas entre as pessoas estava meu filho diz que depois do rendimento já estava tudo rendido tudo sob o controle da Polícia Militar veio um desequilibrado lá chegou e deu um tiro na nuca do meu filho por trás levando-o a óbito até então na hora ele não tinha falecido de acordo com o relato das pessoas no local arrastaram o corpo dele pela escada deixaram ele lá no chão sem prestar nenhum socorro momentos depois que eles resolveram levar ele para o hospital dizem que saíram que eu não estava presente dizem que saíram no carro a zigue-zague e foram levaram ele quando chegou lá para o socorro já não tinha mais nada o que fazer já tinha ido a óbito a ocorrência da polícia é que foi troca de tiro mas como é que tem uma troca de tiro sendo que a pessoa está na frente e ela vai levar um tiro nas costas na nuca onde que o tiro só sai de uma arma então eu nunca denunciei nada com medo de represália mas chegou um certo ponto que já não faz mais sentido represália a gente já não tem mais temor nenhum a polícia militar ela poderia ser muito respeitada por nós tenente mas ela é mais temida do que respeitada ela tem livre acesso lá um policial fardado circula aquele morro lá tranquilo sem nenhuma objeção pessoas enquanto que outros estão fazendo a ronda onde está lá um celular lá tranquilo sem preocupar com nada morador nenhum oportuna ele entendeu e o que eu quero dizer é isso eu gostaria de alguma providência né no caso que até a data de hoje ninguém me procurou ninguém procurou saber o que é que o acontecido o fato de acordo com o boletim de ocorrência ocorreu por volta das 16 horas e 20 minutos mas só foi registrado às 0 hora e 44 minutos do dia seguinte no hospital no pronto socorro eu estava lá para liberar o corpo na funerária a polícia civil não sabia de nenhuma ocorrência até umas 9 horas aproximadamente da noite então o que eu tenho para passar o que eu tenho para dizer isso gostaria de dizer outras coisas mas aí no intervalo da emoção a gente não consegue falar o que teria que ser dito mas é isso agradeço a todos senhor Adriano acabei de conversar agora há pouco com a Áurea comissão de direitos humanos da assembleia que é acompanhar esse caso junto com a comissão da da câmara de vereadores de BH nós queremos entender melhor o que aconteceu tá bom depois nós queremos conversar com o senhor tá escrito aí de eu lamento pelo seu filho e por todos os outros eu queria marcar três pontos que eu acho que é muito importante esse diálogo sobre a formação da polícia militar uma das melhores formações que existem é da polícia militar boa parte dela inclusive é formado dentro de um centro de excelência que chama Fundação João Pinheiro pelo menos alguns cursos para conseguir chegar a estar na rua atuando são quase dois anos um esforço hercúleo então vocês me desculpem eu acho que nós não temos um problema na formação eu acho que nós temos um problema na ordem e a gente tá precisando entender o que é isso porque esse diálogo que nós estamos tendo aqui hoje eu tenho 53 anos eu fui da comissão de direitos humanos da câmara municipal em um ano e meio eu recebi 500 denúncias sabe quantos anos tem isso? eu tinha 30 anos isso tem 23 anos isso eu tô dando um exemplo anterior a mim havia mais de 20 anos de pastoral de direitos humanos também recebendo denúncias então assim eu acho que a gente tá precisando primeiro entender entender o que é isso como que de fato ocorre qual que é o fluxo quem quem movimenta como que uma ordem né porque nós não podemos mais assim como que uma ordem acontece o que que aconteceu pra você ter uma intervenção né de duas três viaturas ao mesmo tempo eles não estão ali aleatoriamente né e essa ordem ela é uma ordem um pouco maior percebem? assim porque ela é uma ordem primeiramente se nós estamos falando de território aqui nós estamos falando de um território território da pobreza efetivamente né e aí assim isso tá muito complicado porque todas as vezes há mais de vocês me desculpem mas há mais de 30 anos que todas as vezes que a gente conversa a gente faz determinadas referências mas a gente continua sem entender entender mesmo como que uma ordem é dada como é que é o fluxo o que que acontece outra coisa como que se organiza o policiamento como que ele é organizado né assim mesmo pra gente aprender enquanto a gente não aprender igual a gente chega aqui apresentam o programa de educação o programa pra criança e adolescente o programa tal que é muito importante a gente vai interagindo né nós estamos precisando entender como que acontece mesmo né como que é o comando como que uma pessoa sai de um lugar e chega a determinado lugar pra intervir existe um caminho aí né aquilo não é uma instituição aleatória é uma instituição organizada e só pra fechar do ponto de vista da formação eu volto a dizer nós temos um problema de ordem né de modelo porque ao lado da minha casa da frutal saída do metrô às oito horas da manhã um menino evidente negro com as mãos pra cima mochila da escola chegou atrasado na escola sendo abordado por quem ele estava abrindo a bolsa com a boca branca de tanto medo mostrando carteira de identidade não sei o que indo pra escola evidentemente que não era minha filha branca feito eu com esse cabelo né era o único na frente de todo mundo sendo um bilhado às oito horas da manhã agora sabe qual roupa que estava postando quem estava abordando eles aquela roupa quando está em treinamento uai então por que ele não vai treinar na savace desculpa por que ele não vai abordar minha filha entendeu assim e aí eu não posso culpar os dois de colete lá quem orientou a eles a fazer esse treinamento se eu desculpe eu falar assim que eu não sei se isso é treinamento é porque eles andam com um colete diferente que eu entendi que é quando você começa ir a campo né mas então por que ele abordou um jovem negro é a primeira pergunta desculpa é porque realmente assim se não daqui a 20 anos nós vamos voltar aqui quer dizer eu não né não vai rolar eu queria pedir o senhor que pudesse responder tudo no final porque o senhor vai ter uma fala de consideração final aí pudesse tomar nota das intervenções que devem surgir outras está escrita aqui a Cristiane Pereira do Observatório do Funk e depois o João Nogueira é o João Nogueira Masterplano boa tarde gente meu nome é Cristiane eu sou moradora do aglomerado da Serra produtora cultural eu vim aqui eu venho aqui agradecer né a você vereadora áurea e a todos presentes o tenente coronel Fábio pelo seguinte nós hoje eu atuo lá na Serra produzindo um baile funk a gente já teve muito problema lá né nas questões nas questões de bailes e até que hoje eu posso até agradecer mesmo né a vereadora por ter concedido a gente a chegar até os órgãos que a gente chegou para legalizar esse baile e é uma coisa que hoje a gente não está tendo problema assim em questão de licenciamento e tudo um problema que a gente teve nas férias do coronel Fábio foi a questão de mudanças no regimento do Alvará para nós nós vimos que essa mudança ela querendo ou não para nós ela é um empercilho para a gente continuar fazendo esses eventos sabe porque veio alguns pedidos que chegou até a nós através da P3 que é um órgão que tem lá dentro do batalhão que é uma coisa assim que parece que é para empercilhar mesmo para a gente não fazer o evento porque uma coisa é um evento que ele é feito na Savas né gente ele tem dinheiro tem grana para ser feito agora lá dentro do aglomerado é diferente a gente não tem esse dinheiro todo porque nem é porque é um baile funk todo mundo acha que ele é organizado pelo tráfico e não é ele é organizado por uma mãe de família produtora que está ali no ralo ali correndo atrás para levar a cultura para dentro da comunidade e aí isso fica muito difícil para a gente continuar fazendo isso e o que eu queria alegar aqui nos dados igual tem os dados não sei se vocês tem os dados lá da serra de criminalidade mas depois que a gente começou a fazer esses bailes lá principalmente itinerante rodando as vilas diminuiu-se muito a criminalidade lá dentro e hoje a gente tem também um diálogo direto com o nosso com o nosso batalhão que é lá da 127 que isso ajuda a nós bastante porque antes a gente tinha lá uma polícia que não dialogava chegava dentro das comunidades lá dentro da comunidade fazia o que queria tinha muita polícia corrupta hoje depois que a gente começou esse diálogo através da gabinetona mudou-se o comando mudou-se tem gente lá que entende a gente que chega que sabe conversar mudou alguns policiais que estavam fazendo as práticas erradas lá dentro do aglomerado e a gente tem hoje esse diálogo isso eu posso afirmar que é uma coisa muito boa até mesmo nas abordagens lá dentro da comunidade se mudou muito porque antigamente se tivesse um baile funk já chegava soltando tiro bomba hoje não hoje eles sabem chegar e dialogar pedir para desligar o som se não tiver uma licença para estar realizando o evento e isso para nós é de boa valia mas uma coisa que eu queria pedir até o coronel mesmo o tenente coronel para a gente marcar essa reunião da Comovec para a gente continuar com a Comovec que foi um dos órgãos citados que vão estar agora nos eventos e também para colocar direitinho o que é que se pode fazer dentro de uma comunidade não pode porque muitas vezes o que eles exigem para nós a gente não tem condições de estar fazendo porque é um evento dentro da periferia a gente faz com a força mesmo é um evento que é bom porque ele gera renda dentro da comunidade querendo ou não ele gera uma renda e pacifica também querendo ou não a gente tem oito vilas lá dentro da comunidade tem muito problema de território e depois que a gente começou a fazer esse evento itinerante lá dentro diminuiu bastante essa criminalidade são dados que a gente percebe mesmo muito obrigada gente obrigado Cristiane agora com a palavra o João Nogueira e depois a Fernanda Vieira de Oliveira boa tarde eu sou o João do coletivo Master Plano a gente existe tem três anos e a gente sempre fez eventos na rua em espaços ociosos para ressignificar esses espaços trazer vida e a gente está com a ideia de fazer essa descentralização do coletivo e a gente teve a nossa primeira experiência agora dia 2 de junho lá no Barreiro a gente fez tudo para fazer o evento da maneira mais correta possível pegou a liberação de tudo para o Vará BH Trans bombeiros engenheiro tudo certo a gente tinha banheiros no local segurança 100% amigável só faltou um documento que eu creio que esse documento nem deveria ter a chance de não existir porque é o ofício da polícia militar que é a gente comunicando que o evento ia acontecer lá e essa assinatura foi negada para a gente e no dia da festa a gente falou já chegamos até aqui vamos lá levamos todos os outros documentos quando a gente montou o evento lá na pista de skate a polícia chegou pedindo ao Vará pedindo tudo eu chamei a pessoa para conversar mostrei todos os documentos que a gente tinha ele assim tinha sei lá umas 20 páginas ele olhou as duas primeiras falou não tem ao Vará não tem festa pode recolher tudo senão a gente vai levar vocês vai levar os equipamentos e acabou então assim por causa de um documento da polícia um evento que era a nossa comemoração de três anos do coletivo o evento não aconteceu foi um prejuízo grande para a gente e a gente e ainda não acabou aí a gente ainda estava com um outro evento que ia continuar depois de lá porque na rua a gente tinha a ideia de fazer só até as 10 da noite a gente ia para o Viaduto das Artes e o policial que abordou a gente lá na pista de skate ele seguiu a gente o caminhão de som foi até o Viaduto das Artes na hora que a gente começou a descarregar para montar tudo ele falou olha pode guardar tudo senão eu vou levar esse evento também não vai acontecer aqui e a gente mas esse é um espaço que ele pode ter esse tipo de evento eventos culturais eventos artísticos ele falou eu não quero saber esse evento não vai acontecer eu não quero ver documento e esse evento não vai acontecer foi isso obrigado João agora a Fernanda Vieira e depois a Ana Carolina da Silva bom boa tarde boa tarde agradeço a oportunidade de fala bom eu vou aproveitar essa oportunidade apesar de ainda estar tentando me recuperar de algumas falas anteriores para reforçar uma questão que eu sou da assessoria popular Maria Filipe e sou militante antiprisional e abolicionista e fazer uma denúncia em relação ao sistema prisional que mais uma vez reforça toda essa estrutura que foi narrada aqui a essa comissão e ao deputado Cristiano na semana passada fomos surpreendidos com mais uma tentativa da gestão do sistema prisional de impedir que pessoas em privação de liberdade tenham um direito essencial garantido que é a assistência de sua família enquanto estão presos e presas então saiu uma nova normativa que contraria o regulamento prisional o regulamento dos procedimentos operacionais do sistema prisional contraria a lei de execução penal e outros tratados que o Brasil é signatário condicionando a visita de companheiras e companheiros a declaração cartorária de união estável em que a pessoa que está presa também teria que assinar só como ela está presa ela ir no cartório tem algumas dificuldades como o tradicional argumento do sistema prisional de ausência de escolta para tudo fica doente não vai no hospital porque não tem escolta não vai na audiência porque não tem escolta tudo é porque não tem escolta mas resolveram criar mais uma demanda para escolta isso é um subterfúgio bastante desonesto para reduzir o volume de visitantes no sistema prisional sabemos da questão da demissão em massa dos agentes penitenciários e como o Estado ao invés de resolver tendo um quadro funcional adequado respeitando o direito dos trabalhadores inclusive é uma carga horária de trabalho que tem sido flagrantemente desrespeitada resolveu dar um jeito de reduzir o número de visitantes a toque de caixa essa normativa já está valendo foi publicada no núcleo de atendimento aos familiares está fixada em todos os núcleos então eu aproveito essa oportunidade para fazer essa denúncia e pedir providências a essa comissão que requeira a secretaria de administração prisional que esclareça essa decisão porque quando a companheira vai até o cartório e faz uma declaração de que tem um relacionamento estável com o preso mesmo sem assinatura dele o cadastro de visita só é aprovado após a concordância dele então dentro da legislação ele está anuindo com aquela união estável então não é um documento ilegal como foi dito para várias companheiras isso é uma atitude bastante desrespeitosa e desonesta e que se aproveita da limitação de conhecimento que a maioria das pessoas que visitam no sistema prisional tem cria um ônus financeiro de cerca de 500 reais para regulamentar uma união estável dependendo de uma escolta para levar o homem ou a mulher que está preso no cartório respectivo e a gente sabe muito bem no que isso significa agradeço obrigado Fernanda final da audiência eu quero conversar com você tá Fernanda tá escrita Ana Carolina e depois o Rodrigo Zacarias boa tarde a todos eu sou da associação de famílias pessoas privadas de liberdade e tô aqui hoje assim eu tenho meu irmão né que tá na Seme Aberto lá em Bicas 1 e e hoje ele está lá por uma falta de oportunidade porque ele gostava do funk gostava do rap e foi desacreditado por várias abordagens não moro em periferia moro em bairro Palmares e lá assim tivemos várias viaturas sempre e ele desacreditou demais né ele gostava e muitas vezes sempre abordado então ele criou uma revolta que não justifica e hoje eu vejo né reforçando as palavras da Fernanda faço as minhas tá acontecendo isso sim porque como você vai exigir uma companheira eu sou minha irmã dele eu tenho direito mas a namorada dele vai ter um tempo que vai ser impossibilitada de estar né indo levar o pertence porque até o pertence você vai levar pro preso que é uma situação que né eu tive comprando coberta roupas tudo que é obrigação do Estado e a gente fez isso inclusive assim pra né ver tem presos ali que tudo bem você tá pagando o erro vamos pagar digno né sendo dignos então assim eu hoje eu tô aqui falando sobre isso porque assim a cultura né meu irmão queria estar participando dessa cultura e não teve oportunidades até por falta de meu pai achava que funk era coisa de bandido mesmo né a gente vem de família eu tenho militar na família minha irmã meu cunhado né eu tenho um filho com um delegado de polícia mas assim e nem por isso sabe e eu acho que é a cultura vocês estão de parabéns mesmo e reforçando né autoridade em relação ao sistema prisional porque estão coagindo estão coagindo as famílias as companheiras sim e eu tô aqui falando no nome da associação porque eu acho que é uma coisa que a gente tem que olhar também faz parte né e agradeço né a oportunidade de estar dando voz aí pra gente estar falando ok Ana Carolina agora sim o Rodrigo do Instituto Macunaíma e depois é o do do Pente do Pente boa tarde a todos querido agradecer o Cristiano a todos na mesa aí eu queria fazer uma colocação sobre a pista foi falado muito essa questão da violência do movimento barreiro mas a pista em si a gente tem que olhar mais também pro lado do esporte lá que tem dois exemplos lá do atleta do skate da bicicleta inclusive o Luciano que tá aqui que são atletas profissionais que participaram ali no processo da pista de treinamento ali que chegaram até sair pro exterior pra poder representar o esporte aqui então não só a questão dos movimentos culturais mas também a questão do esporte que tá aquela mazela lá a outra reflexão que eu queria trazer é sobre esse episódio que teve dessa festa lá e os episódios corriqueiros tava tendo toda quarta-feira com a PM e esse fato de se ter esse movimento depois no viaduto o viaduto é um espaço que tá desde 2006 é um espaço de muita luta de resistência que foi ocupado e hoje ele tá num termo de concessão e por esse episódio da PM na figura do responsável no momento lá ter seguido o caminhão ele não quis um diálogo não quis esse documento e acabou se tornando um processo político lá porque a PM ela começou a suavizar ali mas veio a regional e achou um problema no Alvará e não quis que o evento acontecesse e passou-se uma semana foi foi o viaduto foi notificado através da da regional pedindo um embargo em 10 dias se não fosse emitido um Alvará e a gente tem toda a documentação do viaduto que em 2015 veio a solicitação da própria prefeitura que não reconhece o viaduto debaixo do viaduto como espaço público ele é como logradouro então tem essa própria solicitação da prefeitura de fazer o Alvará para outra área para funcionar naquele local é o próprio erro interno e a gente está com esse processo pagando por erro interno e no sábado agora começa a abertura da exposição das gravuras do Palácio das Artes eu queria convidar todo mundo a participar a gente vai fazer um ato simbólico lá de abraço ao viaduto e é isso agradecer a todo mundo que veio aí agradecer o Cristiano a todo mundo valeu obrigado Rodrigo agora com a palavra o Dupente e depois o Daniel Santos boa tarde Cristiano Áurea e a todos bom meu nome é Dupente como foi bem dito sou da Gabinetona também sou do coletivo Pretas em Movimento e faço parte do comitê gestor do Centro de Referência das Juventudes de Belo Horizonte e a minha fala aqui é muito no sentido é importante a gente não esquecer da história dos acúmulos que nós temos em relação a essa questão na cidade de Belo Horizonte esse conflito esse conflito em relação em relação a ocupação dos espaços públicos não é novidade e na verdade ele começa no século XIX pós-abolição a falsa abolição o processo de favelização onde as populações negras não tiveram acesso à cidade isso é um conflito que desemboca hoje no que a gente está discutindo aqui isso é urgente como a ID nos traz porque a gente precisa entender a ID que a gente está falando do racismo estrutural e institucional porque essa repressão e essa falta de acesso às políticas de ocupação do direito à cidade de forma plena às juventudes elas são muito bem localizadas elas estão em territórios vulneráveis em territórios onde tem a sua população em sua maioria negra então esse é um dado que a gente não pode fugir para qualificar esse debate porque voltando ao pós-abolição numa perspectiva histórica hoje a gente está falando do rap e do funk na pista de skate entretanto a capoeira também foi proibida de ser praticada nos espaços públicos no Brasil inteiro o samba foi uma expressão que também foi proibida na década de 60 e 70 os movimentos de black soul da resistência negra inspirados pelo black beautiful norte-americano também foram reprimidos da mesma forma e cerceados o seu acesso do direito à cidade que a gente tanto tem falado e está falando agora e aí num período mais recente eu também quero destacar o meu lugar de fala eu fui DJ produtor cultural durante 14 anos e as minhas experiências não foram diferentes do que a galera está enfrentando na pista e eu vivenciei de perto o processo no viaduto Santa Tereza onde a hora Carolina em seus tempos áureos também de MC mandava um som com as juventudes que essa repressão também pois é o viaduto Santa Tereza é um caso que nos dá subsídio para também nos trazer um acúmulo de como tratar essa situação atual e entender que nós não estamos falando só da pista do barreiro só do viaduto que esse tipo de situação de negligência é esse acesso e esse conflito que se torna algo grandioso que é algo tão simples eu tenho uma amiga que fala muito uma coisa que é a gente precisa exercitar a democracia algo que dá trabalho essa amiga é a Áurea Carolina também e isso é o diálogo que a gente vai precisar estabelecer e romper com lógicas colonialistas que ainda nos impedem e tentam qualificar espaços que deveriam ser de todos nós mas que na verdade não eu já tive experiência por exemplo de ver eventos serem realizados em quarteirões fechados na Savas que são espaços públicos com a venda de ingressos isso é uma afronta ao direito a cidadania plena a todas as pessoas enquanto movimentos como o Master Plano movimentos como a galera do Movimento a Barreiro Batalha Clandestina Família de Rua que é percussora como eu disse tem o viaduto de Santa Tereza desde 2008 no enfrentamento a essa questão e na qualificação desse debate são movimentos que deveriam ter respaldo e ter estrutura do próprio Estado porque cumprem um papel social que o Estado se negligencia cultura fornecendo fomentando e produzindo cultura a outros jovens a outros setores da sociedade onde o Estado não alcança foi citada aqui a questão das bases comunitárias magnífico esse projeto da Subsecretaria de Segurança Pública entretanto por que não pensar bases culturais comunitárias em todas as praças da cidade a gente precisa romper também com esse resquício histórico de o Estado chegar nos territórios periféricos e vulneráveis apenas com a força com a polícia talvez inverter a lógica por que nas praças não ter esse fomento então assim a minha fala é muito nessa reflexão da gente entender que a gente não está falando de um problema que começa agora a gente sabe muito bem de onde ele vem a gente precisa assumir a nossa corresponsabilidade todos nós não jogando só nas costas da instituição da polícia militar mas toda a sociedade pensar em políticas intersetoriais como por exemplo para essa ocupação as bases comunitárias poderiam dialogar com os movimentos de juventude com a pista eles já estão lá o projeto já existe então voltando para finalizar exercitar a democracia dá muito trabalho mas só depende de nós a gente vai precisar se abrir de fato para espaços mais confluentes como esse colocar as cartas na mesa e buscar uma solução para uma convivência plena entre todos nós porque a juventude não vai parar de existir mesmo num contexto de genocídio as periferias as culturas periféricas também que são herança do Brasil que a gente deveria ter orgulho e a gente renega e tenta eliminar a todo momento nossos traços sabe é nossa herança cultural e para finalizar mesmo a gente precisa ter um entendimento muito tranquilo que cultura não pode ser caso de polícia cultura não pode ser caso de polícia a gente precisa ter isso muito bem delineado e porque a partir do momento que essa palavra final de o que é cultura e o que não é é determinado pelas forças de segurança a gente negligencia e nega todo um histórico de agentes culturais autônomos que doaram seus corpos suas vidas ao longo da construção desse país para ter a cultura como um bem material que nos sustenta e que nos é vendido então a cultura não pode ser algo que para exportar é algo interessante mas é que quando a gente quer exercitá-la enquanto direito ela é criminalizada ela é sucateada e vilipendiada então é nesse sentido a minha fala obrigado pela escuta e vamos seguir o baile juntos ok obrigado está escrito Daniel Santos depois a Carolina Assis Daniel ainda está aqui conosco cadê o Daniel acho que o Daniel saiu a Carolina Assis e o último escrito que vai ser o Samuel Boa tarde sou Carol trabalho nas medidas socioeducativas em meio aberto na prefeitura de Belo Horizonte e tem dois pontos que me chamaram a atenção primeiro a questão do desvio de conduta que foi muito dito do deslize meio que pessoalizando essa conduta da polícia e aí diariamente a gente escuta acompanhando os jovens em cumprimento de medida e aí me sou como se o desvio de conduta fosse quando o policial ele de fato se dispusesse a escutar e conversar que me parece que a prática mesmo ela é violenta ela não é a conduta da escuta da conversa do diálogo então isso é uma coisa que diariamente a gente escuta de coisas extremamente violentas como uma mãe relatar que o filho teve o pé esfolado na viatura da polícia numa abordagem policial como um adolescente chegar lá e falar com a gente que o chegado dele está só com quatro dentes na boca porque tomou uma butinada da polícia então isso para mim é uma conduta que é o que tem acontecido raramente a gente escuta uma mãe dizendo que a polícia conversou trocou uma ideia e foi de boa na abordagem que fez então fico pensando o que seria esse desvio de conduta e acho que uma outra coisa é da denúncia dessas violências policiais a gente tem inclusive um promotor da vara criminal que ele fala que não tem violência porque ele recebe três denúncias mais ou menos e aí a gente tem um problema muito sério que é de denunciar e acabar expondo ainda mais e acabar colocando num risco muito maior aquela figura que já está ali sofrendo a violência então acho que talvez pensar de que forma que a gente vai poder lidar com isso porque é isso se você orienta para fazer uma denúncia se o adolescente faz se a família faz uma denúncia tem lá o nome o endereço quem foi que fez a denúncia e que proteção que essas pessoas têm então a gente lida com uma questão muito séria às vezes que é de escutar situações muito violentas e de ficar pensando assim encaminha para a denúncia a gente vai colocar num risco ainda maior vai ser pior ou não então acho que são pontos que a gente precisaria de pensar mesmo principalmente em relação a vamos fazer uma denúncia a denúncia resolve a denúncia é investigada não tem nenhuma denúncia que não é investigada e aí e a denúncia que não pode ser feita o que a gente faz com ela teve o tanto de denúncia que você falou que teve e quantas outras não foram feitas por medo de represália como você mesmo disse então acho que é um ponto para a gente pensar também obrigado Carolina agora o Samuel Samer do Sarau da Amizade Boa tarde a todos meu nome é Samuel vulgo Samer há 10 anos mais ou menos eu estou inserido na cultura hip hop comecei aos 10 anos de idade mas comecei a participar de forma ativa mesmo aos meus 13 anos que eu conheci o hip hop dentro da escola com o incentivo do L1 do Rap e no hip hop eu descobri um talento como eu percebo que muitos jovens hoje em dia também percebem esse talento é há 3 anos eu organizo um evento na Praça da Amizade situada no bairro Betânia Sarau da Amizade e Batalha Cruel que é uma batalha de MCs e também um momento onde a gente se reúne para recitar poesia trocar ideias e falar de tudo que rola no nosso dia a dia e nesses 3 anos de organização do evento Batalha Cruel e Sarau da Amizade vocês me desculpem a linguagem mas a gente faz desde o início na cara dura mesmo chega lá coloca a caixa de som reúne a galera faz as rimas recita poesia e tal e a gente já vem tendo diversas intervenções da polícia já foram mais de 5 vezes que a gente tomou batida da polícia lá umas duas vezes a polícia chegou colocou todo mundo na parede cerca de umas 60 pessoas tomando geral tomando enquadro e eles nunca acharam nada inclusive eu já recebi até ameaças de policiais que chegaram para mim falando que eu estava devendo eles que eu iria pagar mas tipo assim qual crime que eu estou cometendo crime de estar ocupando um lugar que é público aí numa das últimas intervenções que eles fizeram lá na Praça da Amizade eles solicitaram documentos alvará da prefeitura ofício da polícia militar então como eu não tenho possibilidade de correr atrás do alvará da prefeitura porque pelos requerimentos que eu vi lá seria para evento com probabilidade de mil pessoas para colocar banheiro químico fechar a rua solicitar guarnição policiamento o nosso evento não tem essa dimensão lá tem média de um público de 150 pessoas no máximo quando enche dá umas 200 então eu corri atrás do ofício da polícia militar fui lá no 5º batalhão na Amazonas está ali o ofício com carimbo e assinatura do batalhão e a gente começou a fazer mais tranquilo assim de consciência limpa só que nessas últimas intervenções da polícia que foi no começo do ano acho que em janeiro janeiro ou fevereiro aí eles foram lá eu mostrei esse documento para eles e o policial falou para mim que isso aí não vale de nada que eu podia rasgar que se eu não fosse para casa e mandasse todo mundo embora ele ia me levar preso ia prender as caixas de som os microfones então a única solução que eu vi foi parar de descer com a caixa de som para a praça parar de ir com o microfone e continuei fazendo o evento só que nessas caixinhas que os jovens andam por aí ouvindo funk e tal aí desde o começo do ano eu estou fazendo o evento nessa caixinha de som os meninos aí lá do barreiro colam lá na batalha eles veem a situação e é isso a gente tem que se conformar com a repressão e ficar calado porque não tem nada que a gente possa fazer certo eu agradeço a oportunidade e obrigado a todos muito bem consulta aqui os convidados da mesa coronel para suas considerações finais pois bem eu anotei algumas considerações que eu acho importantes serem feitas sobre a questão de desvio de conduta o que que seria um desvio de conduta do policial militar o policial militar ele responde na esfera administrativa ele responde na esfera penal no código penal em todas as outras leis extravagantes e ele ainda ele responde e é mais rigoroso nós somos mais rigorosos inclusive que a maioria dos cidadãos porque a gente responde inclusive pelo código penal militar então qualquer ato ou atitude do policial que vai de encontro a esfera nossa administrativa nós temos um código de ética a ser cumprido e as demais legislações é considerado um desvio de conduta e a partir do momento que a administração pública toma conhecimento desse fato é obrigação da administração apurar e dar uma resposta a própria sociedade então fica aí o primeiro registro a questão dos eventos vários eventos aqui foi mais uma vez citada a questão do skate no barreiro o próprio evento aqui na praça da amizade eu já tive a oportunidade de trabalhar ali na área do Betânia entre 98 e 2003 o Betânia pertence ali a décima companhia no bairro Palmeiras eu já trabalhei ali naquela região durante cinco anos conheço mais ou menos a realidade eu não sei os detalhes desses fatos mas a minha sugestão tanto para o evento do skate quanto da praça da amizade eu já até anotei aqui vou ligar diretamente para o tenente coronel Frederico que é o comandante do quinto batalhão para verificar como eu não sei os detalhes mas nós temos alguns pontos que nós devemos relembrar a polícia militar ela não pode de ofício ficar embargando evento então como eu não tenho os detalhes de todos os fatos existem alguns passos que tem que ser seguidos para o evento ele ser regularizado o primeiro deles aí é ele ter o alvará da prefeitura e dependendo do tipo de evento uma autorização do corpo de bombeiras na questão de segurança e dependendo também do tipo de evento se for ter segurança privada se a empresa de segurança privada que trabalha no evento ela tem autorização da polícia federal para ter esse agente ali privado então como eu não sei os detalhes desses eventos seria interessante primeiramente procurar o representante da polícia militar de cada área no quinto batalhão seja no 41 o comandante do 41 já está ciente inclusive dessa demônia da praça de skate já está aguardando inclusive o contato o do quinto batalhão vou encaminhar também diretamente e verificar se todos os passos na esfera administrativa estão sendo seguidos que a polícia militar nós não temos poder muita gente acha que a gente chega lá e fecha o evento não é bem assim mas nós vamos fechar o evento quanto? vamos trabalhar como? ou nós temos uma ordem de um oficial ou tem um oficial de justiça lá que pede o apoio da polícia e nós estamos cumprindo a ordem do juiz eu não sei se é o caso aqui ou na esfera administrativa nós temos aí a foto de documento e querendo ou não e vem ter regular não pode ser realizado aí a discussão não pode ser em cima da polícia militar que fica sempre como o vilã da história muitas das vezes você chega lá para cumprir a ordem do juiz e se o militar ele não cumpre a ordem do juiz ele responde pela lei 4898 aliás se ele não tem autorização e ele pode ser até preso por prevaricação então nós temos que avaliar caso a caso se o policial militar ele embaga o evento sem ter autoridade para aquilo ele responde pelo abuso de autoridade e se ele deixa de cumprir a ordem do juiz ele responde também então nós temos que ver caso a caso eu anotei sobre principalmente esses dois casos aqui dos eventos do Barreiro e da Praça da Amizade e sugiro aí a gente avaliar dialogar com os responsáveis lá que tem a responsabilidade territorial a décima companhia que é responsável pelo bairro Betânia ela fica próxima lá da Praça da Amizade a Dom João VI está ali subindo no Palmeiras sugiro aí aos organizadores fazer uma visita ao major comandante da companhia eu tenho certeza que vão ser bem recebidos ali levem essa demanda para ele ele vai orientar qual que seria aí o caminho a ser a ser a ser transcorrido para que ocorra um evento regularizado e quando o evento é regularizado o primeiro a comparecer lá para garantir a segurança do cidadão é a polícia militar em todo tipo de evento né então é a primeira é uma pontuação que eu que eu gostaria de fazer vou citar um outro exemplo aqui que eu até anotei eu estava até comentando com a vereadora a hora aqui no intervalo né de um evento na serra o observatório do funk que é uma proposta que está sendo feita para um evento lá o organizador ele me ligou e eu falei ó vamos reunir com a Comovec a Comovec é que é responsável pela organização na parte administrativa se o evento estiver totalmente regularizado autorizado nós somos o primeiro a ir lá junto lá para garantir a segurança então eu acho que o fórum adequado dependendo do evento é realmente acionar a Comovec querendo ou não é o órgão oficial que autoriza o evento gostando ou não que é aquela que tem a legitimidade ali na questão de alvará e por aí vai em relação a questão da abordagem como é que é feito como é que é é feita aí a abordagem o trabalho a divisão territorial do policial militar vou tentar ser bem sucinto para que vocês entendam como é que é o trabalho da polícia militar nós temos aí a divisão territorial da cidade então nós temos Belo Horizonte nós temos um comando ele vai sendo dividido pelos batalhões ou seja cada região de Belo Horizonte tem um batalhão dentro do batalhão você tem a subdivisão por companhia dentro da companhia por setor e dentro do setor por subsetor ou seja cada bairro praticamente de Belo Horizonte ele tem um policial fixo que é responsável pelaquela estrutura territorial aí quando chega duas, três, quatro viaturas todo embasamento tanto na lei quanto na nossa doutrina operacional nós temos lá o quatro processo penal que ele fala da questão da fundada suspeita e do uso da força e temos aí a questão dependendo do tipo de ocorrência eu tenho que solicitar um reforço dentro daquela estrutura que eu acabei de explicar territorial então é quando a gente vê um número maior de policiais em uma determinada operação em tese isso eu falo em tese é porque nós temos ali uma solicitação ou uma fundada suspeita ou uma denúncia ou uma ordem judicial do mandato de busca e apreensão a ser cumprido que necessita de um número maior de policiais então quando nós não existe a coisa empírica nós não trabalhamos com empirismo existe todo um procedimento padrão um protocolo de atuação da polícia militar em relação a essa questão que a polícia militar só prioriza a questão da periferia nós tivemos uma ocorrência de destaque agora essa semana no Verde Mar na Nossa Senhora do Carmo que é um supermercado frequentado por pessoas que tem um nível socioeconômico maior em que nós tínhamos lá a polícia militar foi abordar um cidadão infrator em tese dentro do supermercado e nós não vamos abrir mão disso não nós não fazemos essa discriminação nós somos treinados para isso é o que eu disse na parte doutrinária de uma instituição que tem 243 anos que possa acontecer de uma pessoa individualmente de um policial militar ter esse desvio de conduta que a gente fala que seja uma transgressão disciplinar seja o cometimento de um crime na esfera comum ou crime militar nós temos aí nós temos a corredoria que vai apurar e tomar as medidas pertinentes a cada caso como eu disse não vamos generalizar a instituição é uma instituição muito boa os policiais que estão na instituição eles são oriundos da própria sociedade a maioria deles são oriundos das próprias periferias agora nós não podemos rotular uma instituição de um tamanho da polícia militar pela atuação às vezes de desvio de conduta de alguns poucos então e encerrando aqui minha fala mais uma vez todos todos que falaram aqui as demandas eu anotei e vou dar um devido encaminhamento ao nosso comandante e podem ter certeza que vocês vão ter uma resposta em relação a isso aqui ok encontro-me aí à disposição lá no Vigé 2º Batalhão é um batalhão que fica ali na barragem de Santa Lúcia então a gente convive ali no nosso dia a dia com as diferenças socioeconômicas ali é todo dia nós temos esse grande desafio que foi muito bem discutido aqui estou à disposição de todos ok uma boa tarde a todos obrigado tenente coronel Fabio Almeida para as considerações finais vereadora Áurea Carolina deputado Cristiano muito obrigada por esse espaço tão importante para a gente desdobrar daqui muitas formas de trabalho coletivo para enfrentar esse problema da violência policial em comunidades periféricas de Belo Horizonte eu valorizo muito essa disposição de cooperação que há entre nós aqui entre todas as forças presentes porque é só assim que a gente vai conseguir destravar e sair de impasses que são históricos ainda mais numa conjuntura como foi bem lembrado aqui pelo deputado Rogério Correia de golpe contra a democracia de ameaças conservadoras e de aprofundamento da violência na nossa sociedade então a gente precisa fazer um esforço para além da institucionalidade que está tão combalida tão enfraquecida naquilo que deveria ser o cumprimento legal mesmo Tenente Coronel Fábio para a gente ter um compromisso de cidadania como pessoas que estão preocupadas com o respeito à vida com uma convivência saudável para todo mundo Eu quero lembrar aqui trazendo um comentário sobre a década internacional de afrodescendentes a pedido da Luana que é assessora parlamentar da Gabinetona e que é especialista na temática de promoção da igualdade racial Nós estamos vivendo a década internacional de afrodescendentes desde 2015 vai até 2024 e no plano de ação da década no eixo de acesso à justiça há a seguinte recomendação que se possa projetar e implementar e aplicar medidas eficazes para a eliminação do fenômeno popularmente conhecido como perfil racial portanto a questão da filtragem racial como Mônica relatou aqui que já é conhecida é histórica e que independe do processo formal de orientação da polícia militar há um racismo estrutural na sociedade brasileira e isso muitas vezes não é dito não é expresso nas normativas mas é reproduzido na prática muitas vezes inconscientemente também então o suspeito padrão nós sabemos muito bem quem é como que ele foi socialmente construído no nosso país e lidar com isso com objetividade vai ser importante para a gente superar esse problema outra recomendação é de que se eliminem estereótipos institucionalizados relativos a afrodescendentes e que se apliquem sanções contra policiais que agem com discriminação racial então tenente coronel Fábio eu agradeço muito a sua abertura para dialogar conosco de fato tem sido um parceiro muito importante nós temos sim que avançar e não é só no Brasil em muitos países do mundo a violência policial está associada ao racismo estrutural e institucional o racismo estrutural está mais difuso na sociedade tem a ver com a herança escravocrata com o modelo colonial e o racismo institucional se traduz em práticas muitas vezes não formalizadas não ditas e até coibidas pelos procedimentos internos das instituições mas que acontecem desgraçadamente e a gente precisa ter esse cuidado sobre a questão dos eventos nas quebradas eu venho sim da cultura hip hop viu gente eu tenho muito orgulho de ter essa trajetória e o hip hop salva é uma cultura que protege vidas que constrói laços de convivência e de amizade deputado Cristiano não sabia dessa minha origem não mas eu fui MC e morro de saudade dessa época eu fiz muitos amigos fiz família nessa convivência o hip hop o funk os saraus periféricos a música eletrônica são linguagens das juventudes urbanas que precisam ser reconhecidas como expressões de direito e precisam ser apoiadas por políticas públicas de cidadania de juventude de educação de assistência social de segurança cidadã que vai para muito além das organizações que respondem pela segurança pública a segurança cidadã envolve um conjunto de políticas e a participação da comunidade é imprescindível sobre os eventos principalmente com essas manifestações periféricas de juventudes a gente tem feito um diálogo muito intenso com a prefeitura de Belo Horizonte para revisão das normativas de licenciamento de eventos porque hoje há uma discrepância eventos de grande porte não interessa onde vão acontecer devem responder a determinadas exigências e muitas vezes eventos de pequeno porte com uma caixinha igual os meninos estão fazendo lá na Praça da Amizade tem que atender a exigências semelhantes o que é um contrassenso ninguém aqui de exato ninguém aqui com um bom entendimento vai concordar que a gente possa comparar nos mesmos termos eventos de grande porte com esses acontecimentos que são muitas vezes espontâneos ou que se tem uma regularidade jamais vão mover uma estrutura de grande porte são caixinhas de som às vezes uma tenda básica que é instalada para proteger do sol e da chuva então a gente precisa ter essa atenção e a gente tem dialogado com a prefeitura mas o esforço institucional é muito mais lento por isso a importância dessas conversas específicas para a gente acelerar a pactuação como tem sido feito na serra a Kika traz que novas exigências têm sido colocadas no diálogo com o 22º então é importante rever isso se há uma adequação em relação ao porte do evento enfim e que a gente possa fazer conversas agora sobre o barreiro deputado Cristiano aqui a gente fazer esse chamado como já foi provocado aqui pelo tenente coronel Fábio da gente ir lá no comando de policiamento da capital conversar com o coronel Anderson pode até ir direto o coronel Silvio já está até sabendo ah sim o coronel Silvio do 41º sim então nós vamos mover para acertar essa agenda é muito importante a gente espera que a partir daí a gente tenha um novo pacto para pacificar e que a polícia militar possa se tornar uma aliada da comunidade e não uma instituição que impede o acesso a direitos nós não queremos isso e por fim concordar aqui que a gente está vivendo um processo histórico de que a discussão de denúncias de violações o Adriano traz aqui a Carolina também são violências que ocorrem cotidianamente envolvendo sim a polícia militar envolvendo outros setores da sociedade mas que tantas vezes não chegam não vem à tona porque as pessoas tem muito medo de falar nós ainda vivemos sob um regime de genocídio da população negra são séculos de matança matança cultural simbólica impedimento de formas de vida da população negra e a matança física os dados de homicídios nós comentávamos estão aí demonstrando essa verdade então a gente precisa agora criar um outro patamar para que essas denúncias sejam ancoradas nas instituições nós temos uma conjuntura muito desfavorável politicamente socialmente porque há um golpe contra a democracia mas esse trabalho que nós estamos fazendo aqui comprometidas com essa nova sociedade que é possível e que a gente vai alcançar eu espero é o caminho então agradecer muito Mônica Bil estamos juntos Adriano por sua coragem sua disposição de estar aqui e vamos seguir vamos além por nenhuma vida a menos para que essas violências não se repitam e para que a gente possa ter o bem viver para todo mundo muito bem eu acho que até mesmo durante a audiência algumas questões já até tiveram seus encaminhamentos o Tenente Coronel Fábio tomou nota de todas as intervenções já vai encaminhar para o Comandante Geraldo APM a experiência então que tivemos com relação ao Observatório do Funk parece que tem tido um bom resultado então é possível que ela seja replicada para a experiência do Barreiro a experiência no Betânia então acho que aqui como diz é uma audiência que nós problematizamos mas também as possibilidades de solução foram apresentadas essa questão da revisão do conteúdo também no percurso formativo eu acho que é fundamental garantir essencialmente o conceito de proteção de vulnerável então é uma informação que o Tenente Coronel nos traz aqui também que já me anima teve a intervenção sobre a questão prisional que aí eu vou conversar com a Fernanda e com a Carolina como que nós vamos proceder em que pese que já vou apresentar um requerimento fruto dessa audiência para o secretário do sistema prisional a gente questionando essa medida a Carolina traz a questão da às vezes do receio das pessoas em fazer a denúncia o problema é que não há outro caminho se quem for a vítima no caso da violação do direito não tiver a disposição de fazer a denúncia e acho que a Comissão de Direitos Humanos pelo menos aqui na Assembleia ela funciona muito nesse sentido Adriano por exemplo traz aqui uma denúncia que é de uma gravidade tamanha ele poderia no receio de represália poder não fazê-la se não fizesse nós nunca conseguiríamos tratar a situação só consigo tratá-la se ela for colocada então a gente quando você joga a luz ao problema o risco de você ter uma represália ele é menor do que se o problema for tratado só ali na sua contingência individual sim não tem como a gente tratar se a gente não der a luz aos problemas que são colocados não tem outro caminho não tem outra forma de fazer você por exemplo eu sofro uma violência uma repressão mas eu quero fazer uma denúncia mas não é anonimato como que eu investigo o anonimato se eu não tenho a identificação dos autores das vítimas dos autores de um processo se a gente não fizer isso nós nunca vamos construir um Estado Democrático de Direito e olha eu estou dizendo que não é só nessa questão eu trato aqui a questão das comunidades tradicionais dos povos quilombolas dos afrodescendentes das comunidades indígenas dos geraizeiros da luta dos movimentos por moradia não tem outro caminho nós vamos ter que como diz o Falcão do Rapa paz sem voz não é paz é medo então a gente vai ter que ter voz para deixar de ter medo então a Comissão de Direitos Humanos tem sido esse ponto de apoio a gente tem dado esse suporte tem tratado a própria questão da Mônica do filho da Mônica que ela sofreu se ela não traz como é que a gente teria informação que o secretário Francisco traz aqui que já tem investigação tem apuração e que o Estado está participando desse processo como um todo da violação de direito então a gente vai ter que ter essa proatividade bem já com relação aos eventos eu acho que então ficamos a esse termo junto com a vereadora nós vamos ao comando que o coronel aqui fez para nós esse agendamento na prefeitura discutir os procedimentos para que se tenha autorização da realização dos eventos de maneira distinta nós estamos tratando aqui de duas situações extremamente distintas e para finalizar eu quero informar quais serão os requerimentos além daqueles que nós já aprovamos nós vamos encaminhar a CEA para pedir de providência para que seja reanalisado o instrumento normativo que passou a exigir essa declaração de não estável registrado em cartório para acesso aos companheiros e companheiras o outro requerimento vamos encaminhar ao Ministério Público as notas taquigráficas todas as intervenções dessa audiência pública que debateu violência policial em território periférico um outro requerimento também é a corrigidoria da Polícia Militar para que a situação da morte do Adriano Júnior Andrade Santos seja seja apurada pela pela própria corrigidoria e a gente vai encaminhar em conjunto as notas taquigráficas mas eu acho que a gente precisa também sabe Adriano fazer aqui depois um diálogo com a Polícia Civil para que a gente tenha um bom inquérito sobre o procedimento para realmente apurar as circunstâncias do evento da morte do seu filho isso é um nós vamos encaminhar aqui para a corrigidoria da Polícia e o outro para a Polícia Civil ok então acho que isso é um pouco o produto fruto que nós estamos gerando seria excelente a ideia acho que ela não está mais aqui seria excelente que a gente pudesse dizer que a partir da audiência de hoje os problemas estão resolvidos para daqui a 30 anos a gente não tenha que discuti-los mas eu realmente acredito que ainda que a gente aprimore algumas coisas nós não temos como dizer que isso lamentavelmente será possível mas a vigilância ela continuará sendo permanente a vigilância o observatório o controle social que nós estamos fazendo nesse momento que a gente realiza uma audiência como essa ela tem que ser permanente olha o que eu poderia dizer para a ideia que a gente em 2018 são 130 anos da abolição da falsa abolição e a notícia que a gente traz é que o número de mortes de jovens negros aumentou 20% ou mais no Brasil com 30 anos da Constituição Federal de 1988 nós estamos falando que tem congelamento de investimento na saúde na educação que tinha sido garantido nessa Constituição uma democracia corrompida olha o momento que nós estamos vivendo no Brasil e com 80 anos da Declaração Universal tudo datas emblemáticas 130 30 anos 80 anos com 80 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos especialmente no Brasil a criminalização de qualquer um que abre a boca para falar em defesa dos direitos humanos uma completa deformação dos conceitos verdadeiros que milita e atua nos direitos humanos e com candidatos à presidência da República bem posicionados segundo as pesquisas que fazem esse discurso de maneira aberta e tem um número expressivo de pessoas que acompanham então nas comemorações nas celebrações que é emblemático nessas datas nada a comemorar infelizmente mas permanecemos vigilantes permanecemos em lutas e acho que bom pelo menos da nossa parte a gente tem tentado dizer que amanhã poderá estar melhor do que hoje e melhor do que ontem é cansativo mas assim mesmo viu gente não tem outro jeito não conversar bastante expor os motivos trazer informação nivela pactua conta a experiência é assim que a gente vai se formando e reformando cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convidados do público presente convoco os membros para a próxima reunião originária determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos muito obrigado a todos e espero revê-los em outras ocasiões